Um abraço pra vocês, com vocês, três um então. Valeu, hein? Valeu, pessoal. É, essa apresentação é padrão, já devo ter feito uma dezena de vezes, e vai durar uns 60, 70 minutos. Mas é importante toda vez que a gente vai começar um negócio aqui, e agradecer as pessoas, agradecer a Danilo, agradecer a Tarsísio, que organizaram esse evento, e agradecer a todas as pessoas que, além de parceiros, são meus professores, né, de muito tempo. Vocês estavam assistindo aqui o Diego, que foi o cara que mais ensinou pessoas a rodar novos na história do Brasil. O Eduardo, que também estava falando aqui na frente, foi o primeiro CFO da Fox, chegou a ser a maior corretora de Bitcoin no Brasil. Várias pessoas que estão aqui, foram meus professores. Vicente estava aqui, foi meu professor. Porra, hoje, na primeira edição do livro, há 10 anos atrás, o professor Alexandre, que não falou aqui, mas estava vendendo o livro aí, assim, pessoas que eram meus professores há 20 anos atrás, né. Então, o que eu posso dizer é que é uma grande honra conhecer pessoalmente pessoas que eu tinha contato virtual há, às vezes, 10, 15, 20 anos atrás. E, graças à internet, graças à mensagem que estava roubando ultimamente, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Meu interesse pessoal, como eu já falei várias vezes, era parar de fazer aparições virtuais e ir embora daqui a esse país, né. Especialmente nessa fase dos escurros, né. Minha mulher está grávida nos Estados Unidos e pode parar a qualquer momento. Meu interesse maior é estar na Floresta agora. Mas, já que eles não deixam ir embora no serviço público, eu sou obrigado a comparecer em perícia e um monte de procedimento na Bahia, não custava nada fazer um evento desse aqui para consolidar contatos. E, quem tiver interesse, eu vou participar essa semana em 5 dias, em 11 podcasts. Amanhã vai ter o debate, eu não sei se o professor Rosto vai estar aqui, sobre o white paper do Taleb e todas as refutações gerais. Vou gravar com o Thales Gomes, vou gravar com os três irmãos lá, para debater, para ver se eu consigo convencer o FACA, né, como é, o Otávio Facuri, né, que Bolsonaro é uma cadela do PT e é uma composição desse investimento. Esse FACA é bilionário, esse cara é magnata, né, hein. Vai ser muito difícil, né, quanto mais patrimônio você tem, mais é enterrado, interincheirado você está no país, né. Para uma pessoa que é pobre, é mais fácil o azar, o cara que tem classe média, né. Imagina um cara magnata como esse, o cara realmente está muito investido no país, né. Se o país for por água abaixo, ele vai perder proporcionalmente muito mais do que uma pessoa que o seu principal ativo é, por exemplo, a sua profissão, né. Você leva quando você for, né. Então é isso. Minha principal mensagem, que inclusive, vários podcasts que eu já fui, inclusive o Galber, lá, vou falar Galber, que eu prometi, inclusive, que o último ia ser com ele, mas eu nunca voltei lá para ser o último, mas nunca conseguiu ter que se encontrar de novo. E várias das frases que eu menciono, ele passou a mencionar também, né. Uma frase que toda vez que eu assisto o Galber, ele acaba mencionando, é que é a salvação individual, né. Esse país vai ter solução pelo voto? Vai ter solução pelo voto? A minha expectativa, quando eu fui conversar com o Alan lá, com o Alan dos Estados Unidos, era convencer ele de monetizar, de ganhar dinheiro através do bitmoin. Se ele estivesse aberto a isso, e ele recebesse mesmo, de braços abertos que eu tinha a dar para ele, a chance maior era eu parar do inquérito das fake news, né. Só que a reação dele, por pouco, Lula e Alexandre de Moraes não me dão um café da manhã com flores, né. Se o cara me desse um soco mesmo, tapa ali. E tem gente da vida, a Polícia Federal, no gabinete de segurança institucional, assistindo o programa, não tem ao vivo. O cara ia ligar para a polícia lá ou não ia? Ele ia ser preso, né, flagrante? Ia acontecer o quê com ele, com a família dele, que não tem visto, né. O Entralbe que ia fazer, até do seu outro incomunicou o juiz, né. Isso eu já acho um pouco exagero, isso é besteira. Ele grita, o dedo na cara. Agora o senhor não assistiu o chute novo ali. Não ia ser meus filhos que iam ser entregues na mão do chanel, né. Nem se eu não ia ser preso, né. Pois é. Inclusive, se ele topar, minha oferta está de pé, né. Na verdade, a oferta do Renato Moicano, de 10 mil dólares, não é isso? Após 10 mil dólares, eu subo no tatame do jiu-jitsu, qualquer igreja, se vê qualquer um. Imagina, eu estava com o Samson, né. E Paulo já disse que desafio, não é esse Paulo? É isso. Mas sem burro. Sem burro. O burro é uma cidade, né. O burro não tiver, ele aumenta o preço, não é isso ou não? É? Eu nunca imaginaria que eu ia gravar com um monte de magnatas bilionários. Semana passada, eu gravei uma maratona de podcast lá na Flórida. Eu conheci pessoas que eu nunca imaginaria conhecer. Uma dessas pessoas que eu conheci pessoalmente é o Renato Moicano, que vai organizar as nossas lutas, né. O Renato é um cara, porra, fenomenal. E no mesmo dia, eu gravei com um cara que mora a 10 quilômetros dele, que chama Miguel Miguel. O Miguel é um bilionário também. Um cara que, porra, eu acho que vocês parecem que era na internet aí, Miguel Miguel. Ele tem um dos ativos dele, que chama Proze. É uma indústria que é mais de um bilhão de euros no balejo. E eu conversando com o cara, e ele absolutamente ingênuo politicamente, acreditando que o Estado devolve interesse público. Porra, mas porque a FIAT estimulou o crescimento, as pessoas têm que consumir. É o consumo, o produtos de crescimento? Consumo, o produtos de crescimento? Tabelamento de preço e o produtos de crescimento? Impressão de FIAT e a criação de mentira. Mesmo os investimentos que são feitos devido à criação de FIAT, são mal investimentos. São investimentos que nunca seriam feitos se a precificação fosse correta, né. Se os valores, se os preços verdadeiros fossem praticados. Todas as atitudes que você toma, baseadas em mentiras, tem regras, são regras, né. Como é que eu vou ter que dizer isso para um cara que é bilionário? Falei que eu sou um cara que recorreu de fundo há 17 anos, não caber em negócio, mas eu acho que isso não é assim, né. Aquela história, tem um artigo, por que os outros serão os vítimos a aceitar? Para um bilionário, o sistema cotidionário funciona? Sim. Para um juiz nesse país aqui, tem lei? Tem. Para um juiz tem lei, né. O cara do Ministério Público, se a empresa violar o direito dele, ele vai entrar no juizado, o cara está lascado, não é isso ou não? Para o juiz, para o promotor, o pódromo fiscal, tem bem nesse país, não tem? Só não tem para nós, não é? There's no time for us, there's no place for us, não é isso? Para nós, os produtores, os otários, os gatinhos, é isso que não tem, não é isso? Mas é para eles que tem, não é? Para os amigos tudo, para os inimigos além, não é isso? Então, bora lá. Seu cara fala muito também, a gente não consegue vencer metade dos slides, não é? Meu nome é Renato, se alguém quiser me procurar, amoida.com.com, minhamona.net, e aí temos contatos nas Big Tags. Inclusive, tenho que agradecer meus sócios, agora temos 10 sócios, não é isso? Tem a Alain, tem o pessoal da Hotmart, como é? Vitor, Vitor falou aqui, mas você é do Vitor Stable? Não, não falou do negócio do... Ah, ele, inclusive, está querendo vender agora, devemos ter, não é? Tenho que agradecer nossos patrocinadores, cadê o cara da Baybit, está aqui, Bernardo, está aqui hoje, não está? Ou não? Cadê Guilherme, está aí da Baybit? Agradecer os caras de braço, ali, os magnatas também, que ajudaram o evento a acontecer. E aí, um, dois, três e mora, não é? Contatos em Big Tags. Chegou um coroa do dia na polícia com uma faca para me furar, dizendo que se eu devolvi 60 mil, não me furava, não é? É isso. Se não for, é, arroba, três, ou então, o X, não sou eu, hein? Não me furava, certo? Se vocês mandarem para o Gmail coisas de crime, de edição fiscal e tal, eu não vou responder. Talvez eu responda para o Tomeiro. Ali, é mais rápido a resposta, mas tem que ser coisa, né, de uma legalidade, que seja totalmente transparente. Não é segredo para ninguém que as Big Tags dão chave integral, não é isso? Todas elas dão Master King. Sem autorização judicial, a qualquer autoridade policial ou tributária. A minha discussão com a AN era se o Big Tags era do governo ou se ia decidir o bancário. Não deu uma semana depois de nossa discussão e o STF decidiu que não apenas as autoridades federais, como as autoridades estaduais, policiais e tributárias devem ter amplo acesso ao Big Tags, não é isso? Legalmente. Ilegalmente eles já tinham, mas agora qualquer governador vai ter a listinha dos oficiais da APM, dos auditores fiscais, da galera que doou para o Bolsonaro e tem que ser expurgados, não é isso? Nós estamos na segunda fase da revolução. A primeira fase da revolução é a tomada de poder, porque essa não é o Petrolão, não é isso? A segunda fase é os expulgos, é a eliminação das oposições, reais e potenciais, não é? Depois vem a contra-revolução, que é quando eles começam a brigar entre si. Essa, como é o nome? Isso é o Lafran? O nome também parece um Traveco, que acusou o Regão lá do seu nome. Então, é isso. Se eles estivessem se sentindo ameaçados de sempre ser tirados do poder, de se brigar entre si, publicamente, se tivesse uma turma lá fora de zumbis, todo mundo ia ser muito amigo, não é? Na hora que tivesse inimigo mais forte do que a gente, entre a gente, ele ia estar fechado, muito fechado. Na hora que você começar a ver briga entre eles, é porque eles estão se sentindo seguros demais, não é isso? Já está começando a outra fase deles acharem que já não existe oposição, que realmente não existe, não é? A oposição real no Brasil é realmente, pô, pouquíssimo relevante, não é? Então, é isso. E a minha principal mensagem é que a salvação é individual. A chance de você mudar o regime pelo voto é muito menor do que a chance de você ganhar na megacena várias vezes. Então, cada ato, cada centavo que você gasta na vida tem consequências físicas e financeiras. Vai mudar o preço do produto? vai mudar o estoque do produto, não é isso? Cada centavo que você gasta tem consequência. O voto, na maioria das vezes, não tem consequência. Agora, se eu votasse em São Paulo, eu votaria para o todo, não é? Rapaz, aqui para prefeito é muito difícil, não é, velho? Vamos trabalhar com um novo em protesto, não é? Pô, eu não tenho opção, velho. Desgraça, não é? Ah, pois é, o pai sentindo difícil. Não, aí, o PT, os imitadores do PT, não é isso? se você ligar a televisão, 30 minutos em qualquer canal, você é pesadamente motivado a comprar bitcoin. Qualquer dia, liga a televisão, em qualquer horário, você não precisa comprar bitcoin, tem que desinvestir dessa desgraça, não é isso? não precisa, olha ali, a apresentação ia ser o seguinte, ó, velho, a única maneira de você não financiar essa merda é comprando bitcoin. Aí botava aqui o QR Code, não é o QR Code da Biba para você ganhar 100 reais se você quiser apoiar o evento, não é isso? O QR Code da Bybit para você ganhar 40 dólares, o QR Code não sei o quê, não é isso? É isso aqui, O que é propriedade, não é isso? Propriedade é a aquisição, não é isso? A demarcação, o controle, e o uso. Quem está usando esse país? Quem o defende? A origem é lícita. Os donos desse país o conseguiram ilicitamente, mas o poder que eles têm é todo, é total. O crime, inclusive, isso aí, o comandante do imposto letral, licenciou o Aram, tem toda razão. O Brasil é um estado de exceção e um marco-estado, não é isso? Quem controla o Brasil é o crime, qual é a legalidade? O Brasil é um estado de direito ou de exceção? Vale a pena investir num lugar que a regra é a legalidade? No Brasil, vale a pena ser honesto ou vagabundo? Você vai investir honestamente ou não vale a pena ser vagabundo? Você quer ser otário? Na cidade que eu moro, 90% não paga IPTU, vale a pena pagar IPTU? Minha mãe ficou 8 anos sem pagar IPTU. Aí apareceu um refis, tem refis aqui também? Não. Paguei sem juros, paguei 10 anos sem juros. Quem pagou IPTU em dia é o quê? O otário. O otário, não é isso? Sim. É mais fácil o macaco mudar de árvore ou mudar de lugar? Ou mudar de lugar? O abro não acha que tem macaco que muda de árvore. Eu nunca vi um macaco na árvore e no chão que conseguiu subir em cima dela, não é isso? Vocês já viram? Inclusive, tem um monte de gente aqui de escritório de vacacia. Tem até três aqui competindo. Tem a Adriana. Cadê a doutora Adriana? Tá aí, não? Ali a doutora Adriana consegue passaporte mais de dez países, não é isso? Cadê o rei? O rei da Thaí? Cadê o rei da Thaí? Rapaz, Alan, você tá filmando isso não? Se você botar na internet, isso aí não cria problema. Como é que chama? Alan, eu nunca vi ela tirar carteira de motorista. O cara foi para o Paraguai. Acho que em quatro dias voltou com carteira de encampo e não articulado, não é isso? Mota, porra, coisa. Cadê o rei da Thaí? Cadê? Cadê o outro advogado aqui do escritório? Cadê? Tem vários escritórios aqui que disputam o Paraguai. Cadê o pessoal do outro escritório? O pôr no outro. Tem Matias, a galera. Tão aqui, não. Aí eu cheguei para lá e o que é calo? Você viu caminhoneiro, você virou motoqueiro. Você não conseguiu um brevê e o capitão matou também, não? Aí eu, um brevê podia dar problema, não é isso? Ele acha que não morre pilotando moto e caminhão, não é isso? Só morre pilotando avião, não é isso? Mas, é isso. Isso que é entre dois e três mil dólares, para tirar sua residência lá. e a carteira de motorista é 200 dólares. É mais barato. Você ir no Paraguai e vai tirar uma merda dessas do que você tirar principalmente para o Brasil, não é? A autoescola é mais cara do que... De se encontrar lá, do porra nenhuma. É mais rápido e mais barato. O cara chega lá, vira a residência do Uruguai e ir trazer a carteira de motorista. Vale a pena para alguém que quer ser caminhoneiro nesse país e residente do Brasil? Vale a pena? Honestamente, viver nesse país? E a gente não está nem comparando com os turistas. A gente não está comparando com os estados. Então, desgraça de Paraguai mesmo. Paraguai, porra. Os donos do Nubank que não moram no Uruguai, que é a Ligitex, a renda que ele tem de fora de lá não é tributada. É isso. É, comprar Bitcoin, para você ter sua vida normal e comprar Bitcoin, você não precisa ter outra residência tributária. Agora, na hora que você for começar a realizar Bitcoin, acima dos 35 mil por mês, que é a faixa de isenção, que é o que você pode vender sem que ele tem um imposto, aí você vai precisar desse tipo de brincadeira. A galera que faz o treinamento lá, renda combinada, que mexe com opções, derivativas, faz cash and carry, consola ainda renda de 10, 15% talvez por ano em dólar. A parceira vai fazer isso com o seu CPF, você vai assumir um risco desse? Eu não tenho a mínima dúvida que até o fim dessa década a baixa se vai entregar integral, o CPF de todo mundo. Você acha que o PT quer cobrar a galera agora ou daqui a 5 anos? Tem petista na baixa? Sim ou não? Sim. Mesmo que ele vai dizer assim, olha, vamos fazer uma coisa, eu não vou cobrar seu imposto não, eu só quero que você pague a multa de 50 reais por dia pelo não-reporte. Tem multa de 50 reais por dia pelo não-reporte? 50 reais por dia para cada transação que você fez lá durante os últimos 5 anos, sabe quanto? É um dinheiro para ninguém nunca mais dar, não é isso? Acabou, é morte civil, não é? Chapter 5, não é? Se tem nos Estados Unidos a falência civil, aqui não tem, eles vão levar até a morte, não é? Acabou. Tem vários esquemas mais baratos que esse, só que a questão de residência no Uruguai e residência no Paraguai é uma camada de proteção, aí o cara pode ter uma outra camada, por exemplo, tem gente que aluga, não tem nem mais de offshore na Marshalls, você paga em bitcoin, você aluga um offshore de um exclusivo seu, acho que é 9 dólares por mês, tem muita gente também que faz, é resident, esse Palau, esse Palau acho que é 240 dólares no primeiro ano, e para manter acho que é 170 dólares, é caro? ah, mas eu quero realizar mais, eu quero mais privacidade, eu não sei porquê, a galera não fechou com o de um cartão pré-pago, mas a chapa, o dinheiro que você deposita lá no SDT, ele paga 6% ao ano, a grana que você deposita lá em bitcoin, ele já tinha 1,5% ao ano, você paga 150 dólares, um cartão pré-pago, você usa em mais de 100 moedas, não é isso? Não é chapa? que você entrega o cartão e o cartão feliz que eu coloco e o garoto, tem 10 leis de cartões desses, não é? Pois é, agora tem cripto.com, tem um monte, até bybit que estão oferecendo, cadê o brono da bybit aí, propaganda, o cartãozinho dele, então é isso, só para eu ter noção, para eu modular minha conversa com vocês, eu vou fazer algumas perguntas para entender o nível da galera aqui, quem nunca comprou bitcoin, levanta a mão aqui, nunca comprou 10 reais, 5 reais de bitcoin, pronto, eu vou pedir para vocês entrarem aqui, entra aqui na minha rede social, no x no telegram, no instagram, arroba r38o, e pode seguir passo a passo ali, passo a passo ali, que vai ter, abra sua conta aqui, ganhe 50 contos, ganhe 40 contos, livro de dado, curso, tem lá mais de 30 anos, inclusive, quem aqui não instalou, instale agora, o wallet of satoshi, se você instalar esse aplicativo, tem no android, tem no ios, lhe dou um real de bitcoin, lhe dou uma oferta, você vai ganhar um real de bitcoin, wallet, w-a-l-l-e-t, espaço of, espaço satoshi, lhe dou um real de bitcoin, eu só vou sair daqui, na hora que o último de vocês estiver satisfeito, eu fico aqui até 5 horas da manhã, se vocês quiserem, a gente conversa sobre qualquer assunto, lhe dou um real de bitcoin um por um, se vocês quiserem, tira o foto, assina o livro, tem brand new, dá outra vez, e na época do Halloween, meu irmão, a gente saiu dois sejões da manhã, não é isso? Foi fácil. Lhe dou um bitcoin, lhe dou um real, lhe dou um real, lhe dou um real de bitcoin, e bolso. Conseguiu o estalário fácil? Não, é, como é que chama, um vídeo expulsou com o Alan, ele se irritou, mas no dia seguinte de manhã, na página dele, já tinha aceitado os bitcoin, já tinha do IT e eu a chance, ela funcionou, porque, foi lhe propósito, rapaz, se ele topar a luta rapaz, eu subo no rim qualquer que puder me dólar, você não vê e bota? é pra apontar onde esse negócio aqui? que? eu tô andando no meio não faz não, velho pronto ei, magnata, cadê os caras da mesa? não tem que fazer os caras meter no dedão, não? hã? pode fazer aí por aqui, vamos o áudio aí não tá saindo não, não? só tá saindo da coroa, não, não? alguém aqui não sabe quem é esse coroa? esse coroa aqui, você já ouviu falar? quem é esse cara? é isso esse corpo aí que tinha passado antes é um cara chamado Friedrich Reich inclusive na década de 70 ele já tinha chegado à conclusão de que o problema da moeda fiduciária não seria resolvido na força e sim com o desenvolvimento de uma tecnologia que o governo nunca conseguisse conseguisse capturar que é exatamente o que aconteceu agora eu normalmente começo a apresentação com esses videozinhos aí depois tem um outro vídeo do filme, né? 2001, Odisseia do Espaço que ele começa a explicar que a civilização patriarcal começa com o domínio de ferramentas e da violência, né? de transformar a carne em sangue e a rio e o 2010, Odisseia do Espaço é quando a humanidade chega num ponto que ele não precisa mais da violência esse é o Bitcoin o Bitcoin é o único ativo da história da humanidade e se você tiver convicção se você tiver vocadura é impossível te roubar violentamente se você estiver disposto a morrer você não tem como ser roubado o Bitcoin muda a relação de esposa e marido o Bitcoin muda a esposa de pai e filho o Bitcoin muda a relação de governados e governantes Jesus disse vocês serão perseguidos presos e mortos em meu nome ele nunca disse roubados a partir de hoje se vocês forem roubados se o seu dinheiro for financiar estupro e castração de criança foi porque vocês não me ouviram porque existe a tecnologia para que vocês não sejam roubados a gente ainda não tem como impedir que eles nos matem a gente ainda não tem como impedir que eles nos prendam mas nós podemos impedir que eles nos roubem se você fizer uma custódia correta não tiver as doze palavras no mesmo lugar ou não tiver as palavras e a paz frez no mesmo lugar o FDI, a CIA todos os juízes do mundo podem tomar a sua casa tomar tudo de você e não tem como tomar um centavo do seu patrimônio vai mudar a relação de pai e filho? vai mudar a relação de homem e mulher? e de governantes e governantes? vocês não puderam tomar acreditamento do seu dinheiro tem muita gente que acredita que não teve nada de ideológico em Alchevento aquilo ali era por dinheiro se aquilo era por dinheiro o Bitcoin teria evitado aquilo não teria que tomar nada ninguém não vale a pena sair matando gente aqui em maçã eu acredito inclusive que o Bitcoin vai reduzir a violência inclusive no tráfico de drogas nesse país uma tendência que vem com o Pan nos últimos anos é uma relação chamada o horror do modismo o que significa isso? quando estados começam a falir começam a ficar disfuncional incapaz de arrecadar e pagar suas contas como o nosso a tendência é que estados paralelos comecem a controlar setores maiores da sociedade e áreas maiores do país nos últimos 20 anos o tráfico passou vão controlar mais áreas ou menos áreas nesse país tem hoje mais ou menos tribunais do PCC do Comano Vermelho dessas gambe do que tinha 10 anos atrás minha tendência é isso aumentar ou diminuir tem? agora eu pergunto a cada um de vocês se um vagabundo se um pedófilo em cheque atacasse o sorrinho de vocês filha pesada não é isso? isso tudo é não é isso? vocês iam procurar a polícia ou o Tribunal do Crime ou o Evagabundo? hein? qual era a justiça mais séria? hein? você ia procurar quem? pois é porra, me perdoe quem é que está usando aqui? hein? como? como é? como é? será? o pior é que eu tenho um brother trabalhando em metade dos gabinetes eu tenho um colega de mestrado, doutorado trabalhando em metade dos gabinetes do estético tipo, eu conheci pessoas que foram meus colegas de graduação não sei o que lá e tal os caras de justiça que foi, foi, foi e tipo assim alguns são meus amigos são até inimigos mas é conhecido o cara que me recebeu lá nos Estados Unidos eu fiquei na casa dele 15 dias o cara que foi orientando direção de morais aqui foi o cara que frequentou a casa do cara não é isso? é isso? cadê o magnata aí? então morreu a apresentação não é isso? morreu? se quiser eu fui bater um papo o que eu tenho que você quiser ok? alguém sentiu dificuldade aqui em instalar o wallet de satoshi levanta a mão aí? pois é, se você instalou o aplicativo pode pedir o cara do seu lado que eu duvido que ele não lhe dê um real de bitcoin agora, como o pessoal estava discutindo aqui tem wallets custodiais e tem wallets não custodiais não é isso? tem wallets que você depende de um servidor e tem wallets que não há nenhum servidor do mundo que possa lhe roubar tem muita gente inclusive da comunidade que fica puta quando eu recomendo o wallet que é o satoshi que tem um servidor na Austrália que os vagabundos podem te roubar não é isso? é o meu bicho ela é muito fácil é muito prática e ninguém vai deixar um dinheiro ali que você não deixaria no bolso de sua calça não é? então, se você for roubado por aquilo é uma coisa muito relevante não é? mas se você quiser uma carteira que você não depende de terceiros que ninguém no mundo poderia te roubar sem controlar seu aparelho sem seu aparelho ser comprometido e estar no M1 ou N essa aí já é agora o backup dela já é mais complexo a operação dela é mais complexa mas aí você já está partindo para um outro nível de complexidade um negócio que eu estava conversando hoje de manhã com o pessoal é que a maioria dos hardware que a galera tem eu não confiaria a Ledger a Trezor nunca roubaram ninguém mas se eles roubarem vai ser uma vez só mas você está deixando sua private num equipamento que pode ter um backdoor ligado na internet e muitas vezes ligado na merda no site dos caras que é que é para dar uma fechada quem fez o treinamento quem fez o treinamento aqui levanta uma mão pronto mais ou menos a metade da galera fez o treinamento mas eu sempre fico impressionado como nós escolhemos bem para caralho os quatro tutoriais o primeiro tutorial era como abrir uma conta depositar dinheiro e sacar de coisas como sacar e depositar dinheiro em bitcoin de exchange eu nem li para a Foxbit e Biba tinha algumas corretoras lá no tutorial não é isso? o segundo tutorial era você instalar no seu celular a Blue Wallet se você nunca instalou o estado essa é a código aberto facílima de uso Blue Wallet o segundo tutorial se você gerar a sua Blue Wallet colocar o modo avião tirar qualquer internet do seu aparelho e clicar no maisinho e clicar criar carteira ele cria carteira off-line você tem um celular velho em casa você pode inclusive abrir ele e arrancar fisicamente todo tipo de conexão externa ele vira uma rádio Blue Wallet ele passa a ser capaz de gerar chaves e assinar chaves no cartão não é isso? não é maravilhoso e prático? isso é mais barato do que comprar qualquer uma dessas Hyper Wallet que ela vende no mercado no celular quando não tem casa esse é o segundo tutorial o terceiro tutorial é você pegar uma máquina velha ou um pendrive e você colocar a máquina que você usa mais na internet e usar Sidpeaker usar Ian Coleman usar vários tipos de mecanismos para que você gere suas chaves com o passphrase verifique em outro programa e se quiser fure direitinho no cartão a gente utilizou lá aqueles cartões metálicos mas para a coisa mais eficiente que tem cadê o o Valão está querendo as coisas do lado ele é o criador daquele padrão 1248 cartão perfurado ele vende um adesivo acho que é 10 reais 5 adesivos você não tem um cartão qualquer um cartão plástico ou qualquer e fura uma agulha ou com prego e um martelo se você andar com um cartão de plástico um cartão de banco velho furado no seu bolso alguém vai entender que ele tem de cunha aqui e se tiver uma paz fresa você pode até dar na brincada primeiro ele tem que saber que tem de cunha aqui depois ele tem que saber qual gabarito para transformar aqueles furos em números qual a tabela de cada palavra para cada número e mesmo sabendo de tudo isso sem uma paz fresa ele não acesse um centavo seu você pode andar com o seu cartão de Bitcoin no bolso não tem mais nenhum agora não vai dar com a paz fresa tem outra coisa que a gente discute bastante que é o negócio de sucessão de Bitcoin é Manfred de Richthofen não é isso que era aqui de São Paulo o pai da Suzane dá para passar ainda fazendo concurso também está trabalhando judiciário se o Manfred de Richthofen em vez de ter um monte de imóveis e contas bancárias tivesse Bitcoin em autopustódia adiantando aquela sucessora a sua pés fresa e dizendo a todos onde estavam as palavras por exemplo no cofre ia ser mais vantagem para a Suzane roubar o cofre ou matar os pais com a pena maior matar ou roubar e para o pai é mais vantagem ele forçar uma situação que ela tem que matar ele ou permitir que ela só roube mudou a relação de pai e filho não é isso? Bitcoin reduz a violência até nos golpes dentro da família não é isso? Conseguiram mesmo magnata? Vamos ouvir o Friedrich Hayek ganhador de Nobel Madeira lá eu não acredito que nós nunca deveríamos ter o dinheiro antes de nós levarmos todos os governos nós não podemos levarmos os governos dos governos e só podemos fazer um slye de um 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 Amém. 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 O filho desse coroa é gênio, o neto desse coroa é gênio, esse coroa aí tem uma família toda de gente, porra, de arrombar, né? Mete bronca aí. Sem a A sabendo B, ou B sabendo F, a forma que eu posso pegar uma billa de R$20 e levar para você, então não há recorde de onde ela veio, e você pode conseguir isso sem saber porquê. Deixa eu like, inscreva-se e ative as bolas de finanças, até breve. Eu não respaldo essa uma de X-Pro1, não sei de quem, mas já que você estava fazendo um corte, eu até dei crédito no brother, não é isso? O cara foi útil, já que eu queimei o corte do cara, eu deixei aí, não é isso? É, não sei que porra é essa não, se é pirâmide, que desgraça é, mas a mensagem antes, ela é útil, é verdadeira, não é? Milton Friedman, no século e no milênio passado, não é isso? Em 1999, é o século e no milênio passado, não é isso? Disse que um dia a internet teria um dinheiro próprio, em que você mandaria dinheiro para as pessoas, e você não sabe quem está recebendo, e quem está recebendo não sabe quem está mandando. Isso existe? Pois é, e a Ana não consegue entender isso, na semana passada, não é isso? Milton Friedman, velho, tipo, 10 anos antes de 28, eu já te entendi da porra, não é isso? Próximo, Magnata. O que? Madeira. Porra, cala a boca de um lado, ficou isso? Se você quer mudar o sistema, você fica com ele, está vivendo em função dele. Então, o importante não é mudar o sistema, é você criar um outro sistema para você mesmo, dizer, eu vivo no meu sistema, o seu é irreal. Ou seja, estão todos vivendo uma peça de teatro, e eu saí da peça de teatro, ou seja, quem não reage, de acordo com as pautas e perguntas que são? Finalmente calaram o lado. Inclusive, se tiver alguém aqui em Brasília, cadê Nick? Está aí, não. Nick está aqui? Cadê Nick? Tem um Magnata aqui, organizando um evento em Brasília, dia 1º de dezembro. Quem for de Brasília, quiser participar, procure Nick. Cadê ele? Nick está na área, não? Deve estar, como é que chama? Pegando o telefone da galera, fazendo negócio lá do outro lado. É isso. Eu não quero escaldar os produtos do valor, não. Eu tenho tudo. Tenho a chapa de aço, tenho uma, como é que chama? Uma, como é que chama? Tem esse tacbite, grosso, mas você bate com as... Existem vantagens na chapa de aço, mas também tem desvantagem. No aeroporto, você vai passar, você tem uma atenção com a chapa de aço? Sim. Mas se tiver um incêndio, seu cartão perfurado de plástico derrete, não é isso? E a chapa de aço não derrete. Então é isso. São coisas diferentes, complementares. A chapa de aço que ele vende Que você vai dar porrada, fazer barulho Fazer um negócio que o tiro de 762 me estraga É uma coisa pra ele tocar Ou concretar em sua casa E o cartão de acrílico perfurado Ele vende inclusive um adesivo Que é o padrão 1248 Você bota em cima de qualquer cartão de plano de saúde De qualquer cartão velho que fura E você usa na carteira que você vai com o seu tipo de todo da vida E se tiver um passphrase Uma senha forte Não tem problema nenhum, qualquer coisa pode roubar Primeiro que ele não sabe o galareto E se souber, ele não sabe a passphrase Que loucura Imagine, tem um caso de um cara Quem tiver pesquisa na internet Tim Zong Tim Zong foi um cara que fez um exploit No Silk Road Inclusive uma das promessas de campanha Do Trump é que no primeiro dia No primeiro dia Não é um dia não, mas no primeiro dia Vai assinar um perdão de rodas no Britney Inclusive o povo é isso Ele botou para o cana Mas vamos ver Trump é bom de promessa Tipo, coisas absurdas que ele prometeu Ele fez As coisas que ele prometeu Que ele não fez É que ele não deveria Diretamente para ele Como nem o Herr Mas nem o Herr Ele não queria que Prendesse Hiller Mas voltando Esse Tim Zong Ele descobriu Que o Silk Road Naquela época Quando existia LinkedIn Naquela época Quando existia Lightning As transações Eram todas on-chain E os blocos Os blocos saem A cada 10 minutos Mais ou menos Ele descobriu Se ele pedisse Dois taques Em 10 minutos Ele processava os dois taques Vocês entenderam O que eu disse? Ele só atualizava O saldo A cada bloco Então ele depositava 10 ou 20 Ou 30 bitcoins lá E pedia 10 saques De 30 bitcoins E via De 900 bitcoins Ele disse Porra, então eu vou botar 50, né? Ah, eu vou botar 100 E o Gordinho Roubou 120 mil bitcoins Do Silk Road Agora, se eu roubo Um exploit Depende da opinião Do juiz Ele Só pediu E o cara deu Não é isso ou não? Hein? Você entendeu Qual é o que o Dune? O cara Pesquisa na internet Se você usa LED Se você usa Trezor Pesquise Digizomb Digizomb Perdeu 120 mil bitcoins Ele foi preso Cadeia se fodeu Porque usava LED Ele tinha Direitinho Ele separava O dinheiro roubado E o dinheiro listo E ele fez uma Uma transação Que a carteira Mistrou os dinheiros Aí ele pegou o dinheiro Desse golpe Da Silk Road E botou na Coivese Aconteceu o que? Aí o governo americano Broncou a casa do cara E tal E conseguiu tomar 5 mil bitcoins dele E o cara ainda tinha Tipo 130 mil Aí disseram Para o gordinho Você quer fazer uma corda? É 10 anos de cadeia Ou 120 mil bitcoins? Para ele ficar com 20 Ele resolveu entregar Os 120 mil bitcoins Mas deve ter ruído muito Não é não? Hein? Se fosse tudo ou nada 10 anos de cadeia Ou 10 anos de cadeia 10 anos de cadeia Agora 120 mil bitcoins O gordinho ainda saiu Com 20 E ainda saiu Bem pra caralho Não é isso ou não? Pois é Crescente esse caso aí Esse foi o preço De confiar em LED E trezo Isso Sem acontecer golpe Só o funcionamento Normal da carteira O treinamento Que é vendido Na Hotmart Bitcoin Blackpill O treinamento Que é vendido Em Bitcoin Lá por Alano Minhauma.net Batismo Bitcoin Não custa Nenhum terço Do custo Desse negócio Desse equipamento E ensina você A fazer Sem misturar Endereços Que não sejam segregados Inclusive Você não precisa Pagar porra nenhuma Tem os tutoriais Todos de graça Na internet Bitcoin Tem lá E tem os melhores Do que os nossos Só o teu suporte Posso mandar bronca Vem homem? Agora vai Madeira Porra Tiraram Olha lá Olha lá Será que vai De novo Se você quer mudar O sistema Você fica ao dele Está vivendo E não são dele Então o importante Não é mudar o sistema É você criar Outro sistema Para você mesmo E dizer Eu vivo no meu sistema O seu é irreal Ou seja Estão todos vivendo Uma peça de teatro E eu saí Da peça de teatro Ou seja Quem não reage De acordo com as Pautas de conduta Que são as suas As minhas motivações Não são as suas Vocês não vão compreender O que eu estou fazendo E eu estou um pouco Benichando Se vocês compreendem Então não se trata De mudar o sistema Mas de substituir Por outra coisa Na sua esfera De existência A partir do que você Faz isso Você adquire Um poder extraordinário A gente vai vencer No jogo deles Você não pode servir A Deus e a não Existe a mensagem Da libertação pela fuga É uma mensagem Constante na Bíblia José foi ordenado A fugir Para o Egito O povo inteiro De Deus Foi ter que fugir Para ser Sua própria terra Eu espero Que um dia Porra Nenhum Melão Caralho Porque Eu espero Que um dia Nós também Tenhamos A bênção de Deus Para ter a nossa Própria terra Mas não é essa a hora Para isso Nós temos que sobreviver Fisicamente E financeiramente E eu acredito Que essa é a ferramenta Para muitas pessoas Que não tem acesso Offshore Que não tem Conta em 20 países Que não tem Private banking Que não tem Os mecanismos Dos milionários Para proteger Esse patrimônio Que não tem esquemas Que não tem facilidades Que não tem Vídeo subsidiado Se você É como a amiga De Dilma Lá Da Magalu Como é Pois é Se você é ela Você não precisa de Bitcoin Aquele filho Aquele filho lá Do cara Da STJ Que estava investindo 150 mil dólares De volta Aquele cara Não precisa de Bitcoin Precisa de Bitcoin Agora o filho Do Xi Jinping Precisa O Xi Jinping Prendeu publicamente O cara que botou ele ali Um dia O cara que ele botava Vai fazer o mesmo com ele Com a família dele Será que a família De Putin Precisa de Bitcoin Será que esses políticos Aparecidos políticos Eles vão ser amigos Ou inimigos do Bitcoin Rosemel Não vai ser Bitcoin Hein Será que ela precisa Eu acho que ela precisa Com menos dinheiro físico tiver Mais eles vão precisar Será que você consegue agora Próximo Magnata É Primeiro A gente mostrou Uma coisa séria De adultos Professores Prêmios Nobel E agora eu vou baixar o nível Que é para o nível infantil A gente vai falar Sobre o problema Que é a diluição da moeda E a gente vai falar Que é a solução Que é a criação de Bitcoin Mas não é linguagem Para a criança de 7 anos Esses vídeos aí É para a minha filha De 7 anos entender Em Roma Teve diluição da moeda Todas as civilizações Esparta Deixou de existir Queda de fecundidade Decorrente do Elfé E diluição da moeda Roma colapsou Devido A queda de fecundidade De ter atrivado De o Elfé Dômenio de valores femininos E diluição da moeda Nós estamos passando Por um processo Que nós já observamos Dezenas de vezes Em diversas civilizações Colapsando Então bora lá 1, 2, 3 e vai O que as pessoas usavam Apenas moedas de metal Como dinheiro Em vez de cédulas E as moedas faziam sentido Porque eram feitas com metais Que as pessoas achavam valiosos Como ouro ou prata Peso em ouro Equivalente a um dólar Transformado em uma moeda Qual é o problema? O problema é que o governo romano Decidiu punhar mais moedas Sem ter encontrado mais ouro Eles transformavam a mesma quantidade de ouro Em ainda mais moedas Como se usa dinheiro Para fazer dinheiro? Exatamente a pergunta certa Precisamos de mais moedas Do que o ouro que temos Raspe pedaços dessas moedas E derrubam junto com o ouro Nas metais Mas com menos ouro nas moedas Isso não faz com que elas valham menos? Nós não te pagamos Para fazer perguntas Isso está parecendo um trapace Porque é mesmo Os governos fazem isso o tempo todo Agora eu entendi Quando se trapaceia Para criar dinheiro novo Isso faz o dinheiro De todo mundo Valer menos Olha só como é mais leve Exatamente Quando o dinheiro perde seu valor Você precisa usar mais dinheiro Para comprar as mesmas coisas E isso se chama inflação Nossos filhos e netos Vão aprender isso Então eu adoro na alma Aí o cara diz assim Ah, mas ninguém aceita bitcoin Na década de 80, de 70 Alguém aceitava ouro no Brasil Era muito comum Se comprar pão, carro, balde, escuro Era melhor ter acumulado ouro Cruzeiros em casa Existe uma relação inversa Entre a capacidade De qualquer tipo de moeda O ativo de reservar valor E a sua velocidade de circulação A lei de Gresham demonstra isso Em qualquer cadeia A moeda É o pior ou o melhor cigarro Em qualquer trincheira De qualquer guerra Da história da humanidade O dinheiro A pior comida É a melhor comida Você vai querer negociar Aquela merda Que ninguém quer Ou aquela coisa Muito preciosa para você Se você receber Metade do seu salário E peso argentino Nem peso argentino Não está mais moralizado agora Se você receber Metade do seu salário Em dólar E metade do seu salário Em real Você vai gastar qual primeiro? Se você receber Metade do seu salário Em ouro Metade do seu salário Em dólar Qual que você vai gastar primeiro? Pois é Existe hierarquia E hoje O Bitcoin É de inflação menor Ele é mais escasso Que o ouro Embora Vale a menos de um décimo Do market cap do ouro Então pronto Aí está identificado Para a criança O problema O problema É a diluição da moeda A diluição da moeda É a diluição da moral Se vocês tiverem Qualquer dúvida disso Entra para o site What the fuck happened Em 1971 Que caralho que aconteceu Em 1971 Muitas pessoas acreditam Inclusive Que foi A guerra do Vietnã E a incapacidade Dos Estados Unidos De continuar Alvarando suas obrigações Provocou Esse experimento Que nós vivemos hoje De moeda Puramente fiduciária Que resultou Na desmoralização Das instituições Das pessoas Inclusive da estética Do mundo Próximo magnata Vá Ali é o problema E agora a solução Esse vídeo Inclusive É do pessoal Que Que Divulgou E produziu O negócio Como é o nome Daquele série Que fala O evangelho de Mateus Que é a história de Jesus Não é Maravilhoso Recomendo altamente Me emocionei Várias vezes Do jeito de hoje A paz Esses caras Mandei dinheiro Inclusive Na hora que você estiver assistindo Acabaria aparecer ali Pago com o Renato 38 Não tem como você assistir Aparece que pagou Pra você assistir Não tem esse negócio Na plataforma Na índia Bora Paga o pau Você é fácil ganhar dinheiro A sociedade começa a desmoronar Então Como podemos criar dinheiro Que seja fácil de carregar Mas difícil de produzir Bom Uma solução É o bitcoin Em 2008 Me cansei do dinheiro do governo Da corrupção Da manipulação Criei uma moeda digital Dinheiro digital Que pode ser enviado Diretamente de uma pessoa Para outra Sempre um banco Ou governo envolvido E a melhor parte É dinheiro difícil de você É o dinheiro mais difícil De se criar até hoje Bitcoin é muito difícil De se obter mais Cada nova moeda Só é adicionada ao estoque Depois que um computador Trabalha muito Para resolver um problema matemático Onde não há atalho E resolver O custa muita energia E o tempo Ok Mas se está em um computador Eu não posso simplesmente Copiar e colar Hã? Ah Não vou bitcoin Veja Existe um registro público De cada bitcoin já criado Ele é chamado de blockchain É como um quebra-cabeça Se cada bitcoin tem seu formato E como todos Têm uma fóbia No registro público Se alguém tentar Falsificar o bitcoin Ele se encaixará No quebra-cabeça E será rejeitado Pela rede Antes que alguém Gosta usá-lo É por isso que o bitcoin Está tão protegido De criminosos E no governo Ah Você disse criminosos Duas vezes E ao contrário Dos dólares Que podem ser impressos Indefinidamente Existirão apenas 21 milhões de bitcoins É quase impossível Relacionar A única maneira De obtê-lo É ganhar ou comprar De alguém que tenha Ah Sem ofensa Mas se você controla o bitcoin Não poderia manipulá-lo Como um governo Eu não controlo Ninguém faz isso Ele é controlado Por uma rede pública De usuários Bitcoin A qual qualquer pessoa Pode ingressar Portanto Se alguém quisesse alterar Algo no código do bitcoin Precisaria que a maioria Dos milhões de usuários Do bitcoin Concordassem com isso Ou a mudança Não aconteceria E quando a maioria De nós Concordou com algo Um papel higiênico Branco é lixo Tocante Uau Eu não sabia Que dinheiro inventado Poderia fazer tanto sentido Hoje Milhões de pessoas Enquiram bitcoin De forma instantânea E parada entre si Em todo o mundo Sem nenhum banco Ou governo envolvido E como o bitcoin É um time forte Que não se pode Simplesmente imprimir mais Quanto mais pessoas Vão utilizar É mais valioso Ele se tornar Emily Se pegarmos o bitcoin Se pegarmos o bitcoin do Lille Poderemos ficar Branco Eu poderia pagar A faculdade de entenda Você poderia terceirizar Seu filme E pagar para ter seu nome Nos créditos Acalme-se Eu não estou dizendo Que o bitcoin Vai te enriquecer Rapidamente Ou mesmo que vai te enriquecer No momento Apenas cerca de 1% Do mundo possui bitcoin E o que ainda está Se levantado Alguns dias sobe E até desce Além disso Os investimentos Embora potencialmente lucrativos Podem ser arriscados Invista apenas O que você está disposto A perder Nós sabemos Qual Eu acho que entendi O bom dinheiro Deve ser fácil de usar Mas difícil de criar E como o bitcoin é digital É rápido e barato de usar E o blockchain Dificunda a inflação Obrigado, senhor Tadoshi Que? Senhor Tadoshi? Tem várias coisas aí Que eu não concordo no vídeo A começar De tratar bitcoin Como investimento Investimento A definição financeira De investimento É valor presente Líquido positivo Como o bitcoin Não tem yield Ele não é investimento A questão É que também Não existe investimento Mais no nosso mundo No mundo do legado Do sistema convencional Por que não existe Mais investimento No sistema convencional Que a inflação real Não é índice de governo Inclusive o vagabundo Lá do IBGE O da Argentina Está preso Da comando o cara É isso O índice de governo É tudo mentira A inflação real Só existe um critério Objetivo de inflação real Que é o aumento Da base monetária Que no Brasil Do ano passado Foi 18% Não é isso? Esse ano Vai ser mais ou menos Que ano passado E ano que vem Vai ser mais ou menos Que esse ano E nos outros anos E nos outros E nos outros A tendência agora É encargar É isso Um burrato É a tampa Não é isso É a tendência ou não? Hein? Pois é Alguém aqui Tem disponibilidade De algum investimento Do ano passado Que pagava garantidamente Descontado A perda de liquidez Descontado Todos os custos De transação Mais de 18% Para o ano real Não Já que nada paga Mais do que isso Existe perda fixa E perda variável Você vai perder A quantidade fixa Você vai perder A quantidade variável E é por isso Que o Bitcoin existe No bloco Gênesis Tem inclusive Uma manchete Jornal do dia Para datar O primeiro bloco Que diz Os bancos Estão sendo salvos Com dinheiro público Pela segunda vez O que é que significa isso? Que começou A total irresponsabilidade Os banqueiros Assumem risco Se der errado Quem vai pagar O contribuinte Não é isso? Se eles imprimem Essa merda À vontade A tendência É que ela valha Mais ou menos O governo É poupador Devedor de real O interesse dele É que o real Valha mais ou menos Inclusive A inflação Aumenta a arrecadação Quando você vende Uma casa Tem correção monetária Na hora do cálculo Do imposto? Quando você vai vender Uma ação Tem correção monetária Na hora do cálculo Do imposto? Então a inflação Aumenta a diminuição A arrecadação E reduz O custo A dívida do Estado Os Estados Unidos Para resolver O creche em 29 Teve uma grande ideia Vamos comprar Todo o ouro Todo o ouro Nos cofres privados Nos bancos No dia seguinte A gente vai dizer Que o dólar Não é mais 20 onças 20 dólares Não é mais uma onça De ouro Agora são 35 Isso aconteceu No país Mais livre do mundo No Paral da Liberdade Era crime De barra de ouro De 33 a 71 Mas os americanos Eram legalmente proibidos De utilizar ouro Como reserva de valor Isso era o monopólio Do Estado A definição de dólar O que eles fizeram O que eles fizeram Dobraram o patrimônio deles Porque eles tinham Comprado involuntariamente Desapropriado E diminuíram Metade A dívida deles Quadruplicaram Na relação Entre patrimônio E dívida Eu acredito Que eles vão Fazer isso de novo Se os Estados Unidos Desapropriarem Todos os bitcoins Na história corporativa Todos os ETs Todos os bitcoins Que estão em corretoras Americanas Todos os bitcoins Que estão Centenas de milhares De bitcoins Que estão em empresas Americanas Que só faz aumentar Todo mês Eles vão ter Dentro de poucos anos Muito mais Do market cap Do bitcoin Do que eles têm Do market cap De ouro Se o Vamos dizer Que Os Estados Unidos Tenham 6, 7% De todo o mundo Se ele comprar Involuntariamente 11, 12% De todo o bitcoin Do mundo No dia seguinte O bitcoin Vai custar mais ou menos Os Estados Unidos Vai ter comprado Um preço É legal ou ilegal Desapropriação Eminente domínio É legal ou ilegal Por interesse público O governo comprar Involuntariamente Ativos É legal ou ilegal Inclusive nesse caso Não é apenas legal Como tem precedente De 100 anos Não é isso? Se o governo americano Não fizer isso Ele vai ter mais bitcoin Do que qualquer governo Poderia acumular Na história da humanidade Não é isso? Ele vai ter mais poder E mais riqueza Do que ele Já teve No passado Em outro Eu acredito Se os americanos Fizerem isso O dobro americano Pode ser a última moeda Se acumulando Até o fim Do período de nação deles Agora Se eles não fizerem isso Outros grupos de poder Podem capturar essa riqueza Por exemplo Se Dilma Não fosse a presidente Dos bricos Dilma não vai fazer isso Que mais que pode Agora Se botassem Ninguém capaz Da presidência dos bricos E os bricos Funcionassem Como um maker now Ele funcionasse Como uma etena Fosse um smart contract Que o cara Deposita bitcoin ali E cria dólares Hipercolateralizados Como o teu dai Do maker now Você cria dívidas de dólar Dívidas de valor e dólar Tem um market maker Com a aula garantida Pela liquidação forçada Que todos os países Dos bricos Começassem a fazer Contratos Entre eles Com esse dólar Hipercolateralizado E aumentar ou diminuir A demanda por dólar E a oferta E aumentar ou diminuir O emprego No 9 dólares E o valor do dólar É não sei o que Agora Se em vez de fazer Reserva em dólar Esses países Todos dos bricos Fossem Devedores Línguas em dólar E fizessem Reserva em bitcoin Eles iam duplamente Enriquecer Eles iam cobrecer Os Estados Unidos De um minuto dólar Reduzindo a oferta E aumentando a oferta E reduzindo a demanda E o enriquecer Porque a riqueza Está capturada Nos bitcoins Que estão acumulando Eu acho que essa É a grande questão Geopolítica Não desse século Mas na próxima década Quem vai acionar Primeiro O bitcoin Como arma de guerra Inclusive os Estados Unidos É mais fácil Basta desapropriar Fazer uma coisa Que eles já fizeram Há 100 anos Passar a mão Dizendo Olha, você vai receber em dólar A cotação de hoje é essa Só que se a cotação Do dia fosse em mil dólares No dia seguinte O bitcoin vai ganhar 500 Não é isso? 500 Não exagere Se for só o dobro Como foi o dobro Já está maravilhoso Não é isso? Agora se os Estados Unidos Cada dia que os Estados Unidos Não fizer isso Ele abre a oportunidade De outros países Passarem a ser paraísos fiscais Que atraem mais empresas Que deixem mais reservas De bitcoin E Até mesmo ditaduras Façam reservas de bitcoin A Coreia do Norte Não é um dos principais países De Anson Air De Anson Air Os caras têm unidades Incompletas De ficar fazendo golpe na internet Para exigir o bitcoin Para o que eu morro é dano Próximo magnato Se não, não termina Essa apresentação hoje Dinheiro somante Essas são expressões Que saíram do nosso vocabulário Hoje em dia É muito difícil A maioria das pessoas aqui Se você pegar Você nem sabe dizer Se é ouro Se não é As falsificações hoje Pô, é muito difícil Até quando você entrar Já foram enganados Esse é um videozinho Que explica o que é Sound money Qual o som Que o dinheiro somante faz E é uma coisa interessante Que há 100 anos atrás Todas as moedas dos Estados Unidos Eram de metais preciosos A moeda de 20 dólares Era de ouro A moeda de 1 dólar Era de prata Half dólar Era de prata Quarter dólar Era de prata Diamond era de prata Tinha o níquel Que era de níquel E o diamond Que era de cobre Nem o cobre Que é a coisa mais vagabunda Que tem Tem uma inflação maior do que o real Os Estados Unidos não roubou Nem o diamond Não é mais feito de cobre Vamos ver o som que o dinheiro faz Madeira Quando acabar o dinheiro físico E a quantidade Os dinheiros físicos Nesse país Tem que cair na metade A cada 30 meses Não é isso Quando acabar o dinheiro físico Vai acabar o jogo do bicho Sim ou não Vai acabar o tráfico de drogas Não Vai acabar a compra de voto A galera vai comprar a voto Sem fixe Você receberia 5 milhões De jogo do bicho Sem fixe Você nem vai tocar no dinheiro Vai defender o processo O resto da sua vida Não é isso Entende? Vai acabar o tráfico de drogas O tráfico de drogas Só recebe fixe Porque tem uma mulheria Não é isso? Não teve as damas do tráfico Lá no Ministério da Justiça As amigas lá de Flávio Teve isso ou não teve? As amigas Não de Flávio Dino Do gabinete Não é isso? Não Fui eu Foi não sei quem Não é isso? Elas visitaram lá no Ministério Não teve isso? Quando acabar o dinheiro físico Como é que eles vão fazer Para receber Para comprar drogas Vai comprar escama e cocaína no pixe Como é que vai ser? A humanidade O usuário de crack Vai saber o que é ouro e prata verdadeiro? A feirante vai saber o que é ouro e prata verdadeiro? Hein? Vai voltar a usar isso aqui? Como é que vai ser? Eu pessoalmente acho Que a maioria das pessoas Nem daqui a 20 anos Vai ter Nem saber Exatamente Como funciona o Bitcoin Vocês realmente são pioneiros Eu acho que a maioria das pessoas Vai usar reais e dólares E commodities Em índices, moedas Hipercolaterais de Bitcoin Vai haver mais demanda Por um dólar, um euro, um real Hipercolaterais de Bitcoin Do que o bancário A Rússia é o maior país do mundo A Rússia é o país do mundo Que tem mais bombas atômicas Os depósitos bancários dela Não valeram porra nenhuma Foram expropriados Não é isso? Se ela tivesse Dólares sintéticos E de marketing Ia ser bem difícil Porque tomaram as contas bancárias Para gerar os contos dela Não é isso? Você acha que os ditadores De quem do mundo Da Ásia, da África Da América Latina Não estão vendo isso? Se eles tivessem isso com a Rússia Eles podem fazer com o Brasil? Se eles tivessem isso com a Rússia Eles podem fazer isso com qualquer país Não é isso? Hoje em dia Um caso que eu não consigo mencionar É o da dona das pernas do Canas Não é isso? A mulher nem morreu Estava no TI para morrer E o judiciário reconheceu Que a empregada doméstica dela Era Que tinha união estável com ela E que o filho da empregada Porque ela permitia que morasse na casa dela Era seu filho afetivo Então seus irmãos Não eram porra nenhuma E a dona de tudo é empregada Não é isso? Puta merda Você vai confiar no sistema jurídico desse seu patrimônio? Hein? Você está pagando para ser sonorizada, não? Hein? Filho afetivo Tem mais de 5 mil homens Condenados a pagar parte da renda deles nesse país De filho da namorada A mulher nunca coabitou Você comeu a mulher e saiu com a mulher algumas vezes Não, você tem fotos aqui Eu te amo com o filho dela Você é pai delas ainda ou não? Hein? Puta merda, não? Hein? A história de Jesus Começa e termina com a adoção Eu não estou dizendo que Se a genética das outras não é pai Isso não é verdade O pai é quem cria Alguém vai dizer que José não é pai de Jesus A genealogia de José está na Bíblia, porra Não é isso? Jesus ordena Inclusive o único apóstolo Que não teve uma morte prematura e violenta Foi o que adotou Maria, não é isso? Eu que ordeno que essa mulher sua mãe Seu mãe e seu filho Eu tenho isso na Bíblia ou não? Hein? Hein? E prolongar os dias Prolongou, não é isso? Porra, pai Vai prolongar os dias Também honrou Com mais de uma metade Não é isso? Hein? Vocês acham Vocês acham realmente Que vale a pena Confiar no sistema jurídico desse? As pessoas vão confiar Mais ou menos no sistema bancário Agora os caras estão querendo Passar uma lei Que teve uma fogueira Na sua fazenda Fazenda não é mais sua Sem indenização, não é isso? Não tem uma porra dessa? Que maluco, velho Ter propriedade Tem valor relevante Num país desse, velho Cara, tem que ser louco, né? Um aluque de fumo Vai usar a ouro e prata, velho? O saciseiro Que ela usa a ouro e prata Você vai receber Seu prêmio Do jogo do bicho em prata E ouro? Vai votar Quando isso é isso? Pois é Próximo, magnata Senão a gente não sai daqui hoje Vocês sabem Que esse porrento aqui Isso foi antes da prisão Agora deve estar falando Mais fino, não é isso? Não é, não? Esse cara diz que é autista Diz que tem nojo Que só come com camisinha Desculpa, uma expressão Que tem senhoras aqui Mas Esse cara diz que Diz que não toca em mulher Ela Quem botou ele pra se fuder Foi a mulher Aquela francesa Que os caras dizem Que é uma agente, né? Esse cara traz ele pra França Pra ele ser preso, né? Esse cara tem 122 filhos Vende? Esse cara vende? Esse cara eu fico brincando Outro dia eu fui no Redcast E falei, né? Sua gala não é sua Não é nada seu No Brasil É listo, é listo Ama de leite Com o trato de ama de leite É ilegal e criminoso no Brasil Uma coisa é que existe Há milhares de anos Você pagar uma pessoa Pra dar leite pra sua filha, né? Você é obrigado A ir no banco de leite Pra expor seu filho Dois-a-venéria De pessoas aleatórias, né? Que merda, que absurdo, né? Uma coisa que fazia parte De trípulos imemoriais Antes da história Você, porra Pessoas, você escolhia uma pessoa Que você ia confiar Pra alimentar seu filho Recém-nascido Você é obrigado legalmente A dar leite De gato e cachorro Se fosse ouvir Eu ia pegar Ai, desgorna o rei A zoa toda, né? Imagina Aí eu fiz Sua gala não é sua O cara fica dando risada Tipo, era pra chorar Na situação dessa Você é um milhão Você descrava E não vê nada Nem o seu corpo Nem o que sai do seu corpo Não pertence a você, né? Nem pertence, viu? Ele mora em Dubai E ele é de boa Ele vende E ele vende e doa Se alguém aqui precisar De uma dose Ele já doa Pra 122 pessoas Por quê? Esse cara é o Pavel Esse cara é um dos Tem dois irmãos São donos do Telegram, não é isso? Esse cara foi preso E uma semana depois Uma semana depois Aconteceu o quê? Mudaram os termos de serviço Do Telegram, não é isso? E ele foi solto, não? Acabou o Telegram De maneira decente, não é isso? Em menos de um mês A gente perdeu O Telegram E o Twitter, não é isso? A tendência É que a gente tenha Mais ou menos Formas seguras De comunicação Mais uma vez Recomendo altamente Pesquisem o que é Noste TR O Noste TR É o futuro das redes sociais É o futuro da monetização Inclusive Cadê Vitor? Vitor não está aqui não? Vitor Stable Ali, ó Se quiserem conversar com ele Os maiores especialistas Do Brasil sobre isso Vai vender curso Esse ano, não é isso? Não é isso, Vitor? Não pode ser Não é Vitor meu casal, não Não é isso? Não é Vitor meu casal Não estava ali Se alguém quiser Ele vai vender O Noste TR Com o conteúdo 10 horas Com o conteúdo grátis Não é isso? O Twitter está por dentro Da rede social Dinheiro Não moeda O Bitcoin é dinheiro Coisa que o real E o euro não são E o dopa não é Que você pode transmitir Em qualquer meio de comunicação Eu posso me dizer assim Eu posso me mandar Por SMS uma transação Eu posso me mandar Por carta Teve experiências Na série Ou do Gandra Os caras mandavam por rádio Usando a lua Como satélite Mil e tantos quilômetros Enviaram a transação De Bitcoin por rádio Ali amador A única maneira De impedir você De usar o seu dinheiro É tirar de você Todos os meios de comunicação No mundo atual Isso é possível Ah, mas como é que vai ser O Bitcoin sem internet? É Sem internet Não tem Bitcoin Nessa vez Não tem Pix Não é isso? E Sem internet Você pode mandar Bitcoin por carta Você tem que mandar Fix por carta? Você tem que mandar Fix por rádio? Uma coisa interessante Inclusive os caras Lá do Hidecast Vão botar Para discutir Com o Sacani É Esse negócio De internet artificial A internet artificial Abre conta em banco? Passa no carácio Do banco? Então qual vai ser A moeda De internet artificial? Vamos ver o que o Vendetor de Galaterra Queria me dizer Toca o pau aí Então pra mim Nunca foi sobre dinheiro Por isso Tenho algumas centenas De milhões de dólares Na minha conta bancária Ou em Bitcoin Há 10 anos E não faço nada com eles Não possuo imóveis Jatos Ou iates Não acho que esse estilo De vida seja ruim Gosto de me concentrar No que estamos fazendo Com o Telegram Você não tem nada? Sem grandes investimentos Você não tem uma ilha no Havaí? Não Nenhuma terra Nenhum imóvel Nada Porque bem Porque pra mim Minha prioridade Número 1 na vida É a minha liberdade Rapaz É muito pesada Essa mensagem O Lasmo Haniax O cara da pizza De 10 mil bitcoins Ele mora até hoje Na mesma casa Tem um episódio Do 60 Minutes Que é o programa Nos Estados Unidos Que o jornal Como é que Aqui no Globo Imita O Globo Repórter Imitação Dos 60 Minutes 10 anos depois Da pizza Os filhos do cara Vão andando Pra escola pública Se esse cara Deu 10 mil bitcoins Numa pizza Você acha que ele tem quantos? Hein? Se ele deu 10 mil bitcoins Numa pizza Numa brincadeira Você acha que esse cara Tem quantos? Aqui no Brasil Esse cara Continua andando Com o mesmo carro E o filho Deu 10 mil bitcoins Que ele andando Pra escola pública? Rapaz da vida Eu estou dizendo Eu bati papo Com um bilionário O Miguel Milhões E ele me falou Eu perguntei Minha cara Você pode morar Em qualquer lugar do mundo Por que você quer morar aqui Se eu tenho 4 filhos Não tem nenhum lugar no mundo Onde eu confio Que meu filho Vão andando Pra escola pública Se não aqui Ele em Portugal Em Portugal É 10 vezes mais segundo Que aqui Mas tem sequestro em Portugal Nos Estados Unidos É bem difícil Os caras vão atrás Que outro país do mundo Um cara que comprou Publicamente Uma pizza Com 10 mil bitcoins 15 anos depois E agora na mesma casa O que eu acho mais difícil Não é nem você achar Um paraíso desse É você achar Uma esposa dessa Uma mulher aceitável Você está com o mesmo corola De 10 anos atrás De 15 anos atrás A mesma casa Ela vai aceitar E vai morar na mesma casa Rapaz Esse cara aí Deve ter a melhor carreira Na hipnose Cadê o outro Com a hipnose Aqui ó Quem quiser cura hétero Cura aquele Mas cura hétero Pra você parar De gastar dinheiro com a mulher Ele se hipnotiza Esse diabo é rapidinho Você nunca mais vai gastar A gente sentava Com a mulher ali ó Esse cara deve ser da hipnose Acabou os vídeos De mais alguma que nada Alguém sabe o que é esse porreto aqui? Presidente O que? Presidente De Deus Rapaz É ano que vem Eu quero ir pra Portugal No início do ano Final do ano Eu quero passear lá Eu acho que esse cara Eu acho que esse cara Tá botando pocando ainda O choque de legalidade O cara pegou um país Com a criminalidade maior Do que a da Bahia Não é nem do Brasil Bahia é 7 a cada 10 cidades do Brasil A maior criminalidade Tá na Bahia Bahia é de lascar Ele pegou um lugar Com a criminalidade maior Que a Bahia E deixou menor Do que a do Canadá Ele morre com gente De pé Tá lá Porque nos Estados Unidos E em Portugal Não é em países envelhecidos Não é isso? O cara botou pocando Meteu 1% da população Na cadeia em 90 dias Pô, é isso que eu esperava Que alguém fizesse aqui no Brasil E eu disse As 4 linhas É essa aí As 4 linhas Que eu queria ver Esse aí botou Nas 4 linhas Não é não Voltou esse teste inteiro Na cadeia Coragindo Pau Não é isso ou não Cacete Até as horas Sem pena Aí o cara Falei Não, rapaz Mas o cara Fazer isso Em uma cidade É fácil Com o país É difícil Tá aí Tomando de Sergipe Rapaz Quanto menor o governo Mais fácil o vagabundo Matar ele É mais fácil Com a gangue Aqui de São Paulo Matar o prefeito O governador O presidente da República De Brasília Quanto maior o país Mas o governo Tá do vagabundo O cara consegue Com mais Impersonalidade Eu vou falar No fundo Na ponta É Essa conversa Do Mokele É interessante Porque muita gente Inclusive na internet Fica Renato vagabundo Aceita dinheiro roubado Do governo Do estado Da Bahia Dinheiro imundo Não é isso? Ele paga as contas dele Com dinheiro de roubo O que que Deus falou Sobre o dinheiro de César Quando ele foi atuado Ele foi impressionado Em responder Se era para pagar imposto Ou não Deus disse que era para pagar imposto O que que Jesus respondeu Com a cara Nessa moeda De quem é a cara Nessa moeda De quem é a cara Na moeda de real Tem a cara de Deus Na moeda de real Ou tem a face satânica Da revolução francesa Na césar de real De quem é a cara Nessa moeda A cara O que que eu falei No início Que era propriedade Propriedade É aquisição lícita Não é isso que a gente Começou no início Propriedade É demarcação Você escrever seu nome Você dar ou ler O seu nome Para mostrar publicamente Que ela é parte de você Não é isso que é propriedade Propriedade É a defesa Aquilo que você não defende Não é seu Não é isso ou não Hein Propriedade Esse nome propriedade Não existe Propriedade Onde o seu limite E o seu fundamento É a função social A função social É a opinião De um burocrata Se a sua propriedade Defende da opinião De um burocrata Não existe propriedade É uma autocontradição Não é isso É descer para baixo Não é descer para cima Mas função social Da propriedade É descer para cima Ou é propriedade Ou tem função social Não é isso A propriedade real Não tem boa De função social Não é isso É direito divino Não é isso Inclusive eu recomendo Altamente Quem tiver curiosidade Assista minha conversa Lá com o Moicano E com o mandor Do Miguel 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 É um bilionário É um cara Tem bilhões de euros De patrimônio Moicano É um cara Que não fez faculdade Moicano Sabe mais economia Que um milionário O cara Lê o Ropla O cara Lê o Mises Lê o Entendeu Lê o Entendeu É como é que chama As seis lições Lê o Entendeu É como é que chama Manifesto Libertário Lê o Entendeu Democracia É o Deus que falhou Rapaz Um cara Que tem uma visão Pragmática Para caralho O cara Entende os passos Cadê o brother Aqui que me deu A plaquinha Lá do Do Lincoln Ele disse a mesma coisa Que tinha na peça De Shakespeare Lá Do Júlio César Se que sempre é Tyrantes Assim morrem os ditadores Você pode ser meu pai Você pode ser quem for Mas você tem que morrer Porque você é bandido Que loucura A maioria das pessoas Hoje em dia Perdeu isso Não tem mais Tem uma divagabunda Tem que morrer A divagabunda Tem que ter É dignidade da pessoa Então Bora lá Bote aí O booker Lê Mas você quer O que é o Texas Há em mim A lota de lugares No mundo Mas ainda esses Texas Estão realmente Fundando o governo Então quem está financiando O governo O governo É financiado Por O que é o 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 E como seんです O que é o O que é o 党 coffin O que é o O que é Para esse O Que sizi imprega O 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 Por que eles conseguem taxa? A resposta é simples, mas é chocante. O real problema é que você paga alta taxa só para obter a ilusão que você funda o governo, que você não é. O governo é fundado por dinheiro que você não é. O governo é fundado por dinheiro, o governo é fundado por dinheiro que você não é. No caso dele, não. O país dele não imprima moedas, não é? No caso dele, não. Mas na maioria dos países que têm impressão soberana, o principal tributo é a emissão de moedas, a inflação. É o tributo mais imoral de todos, porque ele tira mais de quem mais confiou em você. E aí eu volto a questionar aquela coisa que eu sempre digo quando os caras dizem que eu sou envolvido por 600 do público. E eu respondo mame. Mame, mame, mame. Não é isso ou não? Mame. Mame até as horas, viu? A gasolina até o último final. Pode meter gasolina, internet. Eu quero que você bote cargo até a tampa, meu irmão. É meter sem pena, não é isso? É meter sem pena e meter com força, meu irmão. Ok? Eu quero ver você botar no marido. Ah, eu vou economizar dinheiro, não sei o quê. Eles imprimem essa porra escurrada e nada. Dinheiro, as coisas mais baratas na vida. São vacas de dinheiro, não é isso? Eu acho que tá lá. Os liberais de rio, eles não querem acabar com o senhor. Eles querem que o suprador é com uma vizinha. Exatamente, não. Tem que ser limitado por três minutos de penetração, não é isso? Rapaz, eu voltarei, Marçal, aqui. Agora, essa conversa de eficientismo, bicho, isso é revoltante, velho. Eu espero que ele não seja outro Dória, viu? Rapaz, isso é revoltante, bicho. É eficiência. Você quer eficiência? Um negócio satânico? Você quer eficiência numa porra satânica, bicho? Vai voltando na conversa do Bukele aqui. Ah, tudo é verdade. Mas o que eu quero perguntar para esse contexto? Pois é. Exatamente. Aí era melhor ser juiz excepcional de exceção. Se alguém estiver filmando isso já tudo, ele ficaria até feliz. É melhor ser juiz excepcional de exceção do que ser senador num momento desse, não é isso? Não quero ser senador, não. Só me bote juiz aqui, excepcional de exceção. Começa 90 dias, não é isso? Rapaz, eu acho que a gente não precisava de um Bukele no Brasil, não. A gente precisava de um surrato, né? A gente precisava de um surrato. A gente precisava de um surrato. Mas aí... Mais um... É esse vídeo aí, meu irmão. Se você começar a repetir isso aí, se essa frase pegar, eu vou fudir. É isso? Quem mandou um CEPAC aqui no Brasil? Vamos ver se é a faca, não é isso? Não é faca do cara? Otávio Facuri? Não. É indonésia. 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 Do partido que era do... Mas não? É isso. O do Piel, ele acabou. Então ele é dono mais corredinho, moleque. Ele era o dono do partido. Os caras acabaram partido e se fudeu. Imaginem, meu. O cara comprou o carro e deu perdão total antes dele pegar, né? Caiu o meteoro no concessionário antes dele pegar, né? Sim. Pois é. O Fiat, qual é aquele que marea, né? Na hora que ele ligou, explodiu, né? Pois é. É, o que esse cara tá falando é verdade. Quem recebe a moeda fiduciária não tá cometendo nenhuma imoralidade. Quem sustenta o Estado? Quem mantém o Estado funcionando? Quem é comparsa de todos os crimes da ditadura? Não é quem aceita aquela moeda e se livra dela. Você vai dizer que alguém que aceita a moeda é embora Jesus. O que é que Jesus mandou fazer com a moeda de César? De quem é essa cara? Então, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Esse mundo todo é de César ou é de Deus? Tem alguma coisa nesse mundo que não seja de Deus? Se ele tem uma coisa ou não dessa coisa é mentira, né? Que o que for verdade, o que for real pertence a Deus, né? Então, nada a César é tudo a Deus, né? Ele mandou pagar imposto? Pra mim, não. Ele deu a melhor resposta ali que ele não iria preso, né? Ele não tava... Os caras estavam pra prender ele ou não, né? Tem alguma coisa desse mundo além da mentira que não pertence a Deus? Porque não tinha sido criada por Deus? Ou pelas criaturas de Deus? Nada, né? Mais uma vez, diga a mesma coisa. De quem é a cara na cédula de real? Não é da Mariane? Não é a face da Revolução Francesa? Quais valores que isso representa? Quem poupou real? Quem poupou qualquer moeda fiduciária na história da humanidade? Perdeu ou ganhou? Quem já foi arrumar as coisas de algum parente idoso que morreu? Inclusive, deve ter encontrado um montão de dinheiro que não vale mais nada. Cada riqueza dos seus ancestrais, concentrada naquelas cédulas, foi pro bolso do político, não é isso? É a Mariane. Quem mantém o governo? Quem mantém o Estado? Quem é comparsa de todos os crimes da ditadura? São aquelas pessoas que os financiam voluntariamente. Quem faz reserva em real? Quem compra tesouro direito? Quem compra ações? Quem compra imóveis? Quem mantém empresas, dentro da formalidade, pagando tributos? Que sabe que vão financiar castração de criança, aborto e DEAN, delegacias militantes, tribunal militante feminista, né? Vocês querem financiar falsa acusação de estupro? Vocês querem financiar alienação parental? A destruição das relações familiares? É isso que vocês querem financiar? Beleza. Pode financiar o governo, não é isso? É isso que ele está financiando, não é isso? Pode comprar tesouro direto e ir pra poupança. Você não quer financiar aborto? Você não quer financiar castração de criança? Você não quer financiar militância feminista? Comprar Bitcoin. Ninguém vai poder tirar essa Bitcoin. Se você é devocadora, você leva com você pro caixão, não é isso? Você pode deixar pra quem você quiser. Com ou sem previsão legal, não é isso? Tem mais um vídeo aí? Acabou, Magnano? Esse aí, vocês sabem quem é esse porreito aí? Michael. Michael Selo, Mega Shed, não é isso? Mega Shed. Minha nova filha agora vai ter o nome de Laura por causa dele, viu? For Ever, Laura For Ever, não é isso? Você conhece esse meme dele? Hein? Tem uma Laura Sheen, né? Que é uma jornalista lá dos Estados Unidos. Que chegou pro cara e falou assim... Porra, bicho. Bitcoin sobe e desce. Se você vender não era certo, não é isso? Ao invés de ganhar três vezes por ano, você vai ganhar 30, não é isso? Se você só pegar a subida e na hora da caída, você cai fora. Na verdade, o que você cai no Bitcoin... Quando? 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 Eu cheguei no final da 2017. Eu tive uma conversa com minha mãe e disse... Mãe, a gente pode comprar todos os apartamentos aqui do prédio. Todos. A gente pode comprar o prédio inteiro, o que você quiser. Aí ela disse... Você tá maluco? Essa porra não é possível. Em 2017, a gente comentou, tipo, 20 vezes em um ano, não é isso? Aí ela disse... Isso é impossível, essa porra tem que ser golpe. Vida está desgraça, não é isso? Não. Ai... 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 Ai ele disse... Não, mãe, calma e tal. Isso não vai durar o tempo, são siglos e tal. Ai... Quando o Bitcoin caiu... Quando o Bitcoin caiu... Ai ela falou assim... Mas ele caiu, mas ele caiu, tipo, três vezes mais do que era o fundo antes, né? Ai chegou 2018, 2019 e me perguntou assim... Por que, seu sacana? Você não comprou o dinheiro da sua mãe de Bitcoin, velho? Você não comprou essa porra mil reais, velho? Você não comprou o meu dinheiro de Bitcoin? Eu disse... Mãe, você não queria que eu comprasse o meu dinheiro, não é isso, não? Porque... Como é que eu ia comprar o seu, não é isso? É isso. Uma das frases interessantes do Bitcoin é isso, mas o que a Laura Schick perguntava é qual seria o ponto que o Michael Selen ia vender. Porque, de fato, se você vende no topo e você não pega a queda, você não triplica em média por ano, você sextuplica em média por ano, não é isso? E o Michael Selen dizia... Forever, Laura, forever. Ele diz assim... Em quantos séculos, em quantos milênios o cobre ganhou da prata? Em quantos séculos, em quantos milênios a prata ganhou do ouro? Se o Bitcoin é e sempre será mais escasso do que o ouro, faz sentido você vender Bitcoin para acumular fiat? Tem, inclusive, vários indicadores que você sempre ganhou. Maia Múltiplo... Tem vários indicadores do Top Cycle, que tem momentos que realmente existe uma bolha que sobe mais de duas vezes do padrão, que você está vendo que a porra vai cair. Mas... Ninguém vai adivinhar. Alguém vai adivinhar o cu da brissola? Alguém vai adivinhar o cu da brissola? Ninguém adivinha exatamente o topo e fundo, né? Tem indicadores. Você pode fazer com que as tendências sejam suas amigas. Mas, para um cara desse, que acumula através da empresa dele mais de 120 mil Bitcoins, ele consegue comprar ou vender sem interferir no preço? Pois é. O volume que ele tem, não tem como aumentar rapidamente. E é isso que ele diz. Se a prata sempre ganhou do cobre durante milênios seguidos, todos os séculos, se o ouro sempre ganhou da prata milênios seguidos todos os séculos, se isso ser Bitcoin, o Bitcoin é como o que ele chama, Prime Real Estate em New York. É algo que só tem que se valorizar exponencialmente. E a estratégia dele, inclusive, a empresa dele se chama MSTR, MicroStrategy, quem tiver interesse em se expor a Bitcoin, sem fazer autocustódia, isso rende mais do Bitcoin, porque o Bitcoin é alavancado a juros negativos. Ele se financia muito mais barato do que os Treasuries, se financiou em alta com juros de 1, 2, 3%, e atochou ele comprar Bitcoin, né? Tipo, a empresa dele tem mais Bitcoin do que tem liquid assets, né? Vamos ver o que o MegaShed aí tem a dizer. Bote aí, Magnata. As pessoas não tiveram uma estratégia termodinâmica até agora. Mas a coisa mais perto do mundo atual, antes do Bitcoin, é a desigualdade real. A maioria dos investidores que eu queria, e também, eles vendem real estate. E a estratégia para acumulando o dinheiro é levante, long property, né? Se você realmente quer ganhar dinheiro, você tem que comprar um pouco de dinheiro, comprar algo algo desejável, hold it for a long periodo de tempo, wait for a monetária e inflation para apoiar o valor de valor. Essa já foi a estratégia. Bitcoin é agora emergente como algo superior para isso. Bitcoin permite você tomar uma estratégia para acumular uma propriedade desigualdade mas agora você pode acumulá-la em unidades de R$20 por cada ou R$200 por cada. É uma estratégia igualitária para a criação da criação e preservação da criação da criação. Vitão, você está aí ainda? Você está aí, Vitão? Se um dia eu fizer um aplicativo e vou fazer isso porque ele está jantando. A Respaq não existe mais no Brasil, não é isso? Você não consegue facilmente alavancar reais colocando Bitcoin como garantia. Os caras da Respaq diz que vão vender em cooperativa e tal, estão conversando com o Fox pegando Bitcoin e tal. É uma coisa que é inviável. Por quê? Você vai pegar o empréstimo em real e deixar como garantia Bitcoin uma coisa que caia 80% e que caia 20% em 24 horas. Não tem circuito de breaker em Bitcoin. Não tem nenhum mecanismo que impeça nem cair 50% em 2 dólares. Isso é bom ou mal ativo para ser usado em colateral? Horrível, não é isso? Uma bosta. Especialmente se estiver chamada a imagem. Agora, se existirem sintéticos sintéticos hipercolateralizados de ouro, de índice, de dólar, de real e você puder se endividar em real utilizando uma carteira diversificada tipo metade dólar ou metade ouro ou um terço ouro, um terço dólar, um terço Bitcoin. Você vê algum cenário que o real ia ganhar em 30% dessa carteira? Não. O real vai ganhar simultaneamente do dólar, do ouro e do Bitcoin? Então, na hora que houver esse tipo de mecanismo, o Bitcoin vai se tornar como um título no obliático. Ele vai ser algo que vai lhe permitir consumir indefinidamente sem nunca mais vender nada na índice. só de ter aquele ativo. Ele vai ser um ativo que vai se apreciar com tanta velocidade em relação aos demais, como o ouro foi em relação a prata e o cobre na história da humanidade. Que você vai poder alavancar em moedas inferiores até a sobreiteração quando sua dívida não vai consumir, não é isso? Mantendo todo o seu ativo principal. Os ricos desse mundo compram em atos ou financiam? Os ricos desse mundo compram em imóveis ou financiam? As grandes empresas desse mundo, elas se tornaram grandes empresas com dinheiro subsidiário ou com capital próprio? A gente vê que o mundo dá dívida, não é isso? Porque quem manda no mundo, os governos, os eleitores, eles seguem a mentalidade do bilionário lá de que é consumo que produz. É consumo que produz. Tem que consumir, né? O dinheiro tem que circular nessa mentalidade. Inclusive, pessoas, famílias e países. Pessoas, famílias e países têm índices mínimos de reinvestimento para ter crescimento sustentável. Quem não reinveste nada do que Glenn, a tendência é que Glenn mais no futuro ou menos? A família tende a ter mais renda, tendo mais ou menos filhos. A riqueza vem de mais pessoas, isso é a comunidade que está em colapso, mais tecnologia, mais eficiência, ou mais recursos, não é? Mais recursos, mais infraestrutura, mais dinheiro. Existe economia fiscal e escopo, não é isso? Nosso país, a tendência é que as pessoas poupem mais ou menos. Alguém vai investir nesse país hoje em dia, tá? Não. Inclusive, graças a Deus, você precisa começar a retirar o investimento daqui, não é isso? Se eu pudesse eu tirar do meu saldo bancário, é menos trezentos e sessenta mil reais, não é isso? Se alguém quiser me emprestar real, meu irmão, estou aberto aí, meu irmão. Pois é. Inclusive, tem uma frase do Michael Saylor que eu acho maravilhosa. Ele diz assim, Nós trabalhamos entre trinta e quarenta mil horas na vida para ganhar dinheiro, não é isso? Quantos de nós estudaram entre cinquenta e cem horas como funciona o dinheiro e quais as formas de mantê-lo seguro? A maioria de nós, não é isso? Antigamente, quando a moeda era lastreada em ouro, a maioria das pessoas não precisava estudar isso. Por default, eles ganharam uma riqueza, o que eles mantinham, mantendo o dinheiro no colchão. Quem mantém o dinheiro no colchão hoje, mantém a riqueza? Perde numa taxa, no caso do real, de vinte por cento ao ano, no caso do dólar, dez por cento ao ano, não é isso? Inclusive, tem vários gráficos, quem quiser entrar nas redes sociais do Saylor, que ele compara que o crescimento do próprio SP500, que é a bolsa que mais bombou no mundo dos por cem anos, se é exatamente equivalente, é quase igual a uma diferença de menos de um por cento do aumento da base monetária. Ou seja, SP500 durante cem anos, depois de um boom absurdo, não tem quase nenhum ganho se você medir pela inflação real com o aumento da base monetária. Aqui, esse sou eu. Eu acho que... A maioria dos de vocês foi esses prints, né? A maioria dos caras que odeiam o Bitcoin, eles fizeram esse perfil aqui do Greg. O Greg, inclusive, é um cara que responde mensagem e tudo. Ele disse, I wish I had kept my one thousand seven hundred twenty-six instead of selling the internet. Eu queria ter mantido o meu Bitcoin. O cara comprou. Mil e setecentos Bitcoin a seis centavos e vendeu a trinta. Agora estão oito. Que desgraça. Rapaz, é de roda. Eu comprei. Cadê? Vinícius está aí? Cadê Vicente? Cadê Vicente, o Cearense? Ele está aí? Rapaz, Vicente me mandou comprar a Ethereum a dois dólares, três dólares. Eu não comprei. Vicente me mandou comprar. Eu cheguei a comprar a Ethereum, eu mandei o hack da... o Dedal a oito, nove dólares. Rapaz, eu lembro que por cinco Bitcoins eu comprei mil e trezentos Eteros. Imagina se eu tivesse casado com esses Eteros. Eu estava bem para caralho, né? Hein? É isso. A maioria de nós já passou por isso aqui. A maioria de nós aqui, você tentar adivinhar um pouco, pode acontecer isso. É muito doloroso. Vai voltar para os trinta centavos, voltou para ele comprar trinta centavos de novo? Nunca mais, não é isso? Geralmente o cara que ficou adiador de Bitcoin, eu perfei esse aqui, não é isso? Aquele mica ali, esse cara é o clássico, esse cara é o dono do Altair. Pessoal, a cotação do Bitcoin no Mt. Gox está vinte e um reais, e no mercado o Bitcoin está vinte e cinco. Só eu estou vendo uma oportunidade de ganhar dinheiro. Por que que custava vinte e um reais aqui em vinte e cinco lá? Por quê? Se minerava muito o Bitcoin no Brasil? Era fácil minerar o Bitcoin no Brasil? Então o Bitcoin que existia aqui era importado, não é isso? E para mandar dinheiro no Mt. Gox, tinha que fazer a Swift, tinha que fazer uma transação internacional, que tem um custo e demorava. Como o Bitcoin variava, você perde inclusive a grana da variação. slipa de que chama das finanças, não é isso? O que ele está vendo uma boa oportunidade para ganhar dinheiro se chama arbitragem, não é isso? Se ele tivesse recursos, tanto reais ou dólares, quanto Bitcoin nas duas plataformas ao mesmo tempo, ele podia arbitrar essa diferença. Agora, se ele tentasse arbitrar essa diferença, sem contar os custos que rendesse, ele ia queimar dinheiro, não é isso? Eu, pessoalmente, viajei diversas vezes para a Europa, carregando dezenas de milhares de euros, declarado, chegar a viajar com 50, 60 mil euros, declarado. Chegava em Lisboa, não tinha uma saída do desembarque, caminhava até espaço, então nós não vamos poder depositar o dinheiro. Comprava o Bitcoin em dias, mesma hora, a diferença, ele ia pagar uma viagem, não é isso? E eu acho que isso vai voltar a acontecer. Vai voltar a ter controle de capitais no Brasil, eles vão deixar o pessoal tirar dinheiro da vontade daqui. Quanto mais difícil for fazer remessas, quanto mais difícil for, mais custoso for tirar o dinheiro do país, maior vai ser o spread, né? Como bombou na Argentina também, né? Se o cara não tinha acesso a dólar, o cara não tinha facilmente, sem esquema, tirar dinheiro do país, a tendência é aumentar ou diminuir o spread? Quando eu comprei o Bitcoin, aquele que tem meu post em 2015, aquele meu post em 2015, há dois anos antes, o Bitcoin valia cem vezes menos, não é isso? Bitcoin ali valia R$ 2.000,00, não é isso? Valia R$ 2.000,00, Bitcoin, dois anos antes, tinha sido R$ 100,00, três anos antes tinha sido R$ 5,00, R$ 10,00, não é isso? Aqui, olha, a diferença de R$ 2.000,00, o pico do R$ 2.000,00 de R$ 2.000,00, para o outro que já era R$ 1.000,00. Na hora que eu vendi meu carro, há várias coisas de rapazes, esqueça disso, rapazes, o Bitcoin está R$ 1.000,00, mas porra, há dois anos atrás era R$ 20,00, não é isso aqui? Dois anos atrás era R$ 20,00, já subiu o que tinha que subir, não é isso? Aí eu vendi meu carro R$ 97,00 por R$ 2.2,00, os focos viram R$ 3.3,00, não é isso? Quanto é que vale hoje o carro R$ 97,00? R$ 3.500,00, está vendo? R$ 3.500,00 ou R$ 2.2,00, Bitcoin, não é isso? O carro R$ 97,00 mais caro da história. Será que vai funcionar mesmo esse negócio? R$ 1, 2, 3 e... Aqui, olha. Esse livrinho já é uma capa antiga, a glória dos senhores, já são as primeiras pessoas no Brasil, não é isso? Nos Estados Unidos você te distribuiu. Inclusive, eu vou fazer uma oferta para vocês. Nesse livro de capa vermelha, tem o nome dos revisores atrás. O nosso livro novo não tem os revisores atrás. Se vocês quiserem mandar sugestões, sugestões para lá, mandem sugestões. Se vocês mandarem 5 sugestões que sejam aceitas, vocês ganham outro livro. Se vocês mandarem 10 sugestões ou correções que sejam aceitas, vocês vão ter seu nome ali na contracapa, ou o pseudônimo que vocês quiserem escrito. É uma boa proposta? Pô, se vocês trabalharem em prova de trabalho, vocês merecem o mínimo os créditos nisso. Não é? Bota ali o seu nome na arroba, não sei o que lá, no líder como revisor, né? Nós tivemos 7 caras que queriam receber o crédito de revisor. Se vocês quiserem, aí é um convite público. Não é um convite? Não é uma oferta justa? Não é? Rapaz, um livro, você encontrar 5 euros de português por lá. Você ganhar um livro? Porra, corrigido ainda? 10? Seu nome ali, sua honra. Não sei quem revisou, não é isso? O que queremos? Queremos que os ditadores tenham o mesmo recurso, que as pessoas decentes sejam salvas, ricas, livres e independentes. Os vagabundos, eles não pensam em termos financeiros. Em regra, os políticos são psicopatas ponderológicos. Qualquer ditador seria mais rico se ele desse mais liberdade dos escravos. Mas ele também teria mais risco, não é isso? Aqueles rules for dictators, tem até um livro sobre isso, não? A maioria das pessoas que se metem com política, eles não pensam em termos financeiros. Ele não quer mais dinheiro, ele quer mais poder, né? Eu quero que vocês sejam ricos. Quanto mais pessoas miseráveis, quanto mais pessoas dependentes desse governo, mais forte é o governo, não é isso? Os governos querem que seus filhos sejam ricos, livres e inteligentes, ou que eles sejam pobres, burros e independentes. Qual é o interesse do governo? Hein? Sejam uns merda, não é isso? Seu filho rico é independente. Seu filho inteligente é independente. Seu filho independente é menos um escravo que ele vai ter, não é isso? Se você for rico e independente, você pode gastar dois mil reais pra tirar sua carteira de nunca mais, nem pagar a CNH nessa merda ali? Hein? Nem a CNH você não vai pagar, não é isso? Hein? Se você for independente, você vai ficar pagando impostos dos voluntários? Hein? Se você for independente, se você for inteligente, você vai pegar o fuzil pra defender interesse político no fronte, pra morrer, pra ficar mutilado? Hein? Vocês iam ter muito orgulho se vocês querem escutar pro canis, bonitão, né? Maravilhoso, morrer, né? Pátria, que coisa maravilhosa. Tem uma cena muito boa sobre isso no poderoso chefão. Aqui tem várias coisas de ética questionável, mas a parte de humildade ali, a parte dos valores de homem são indefectíveis, bicho. Que o Michael resolve servir o exército e o Vito diz assim, se você ficar aleijado, quem vai buscar você no hospital? Se você for presioneiro de guerra, quem você acha que vai buscar você na cadeia lá? É os Estados Unidos ou é a nossa família? Quem criou você? Quem fez você? Quem alimentou você? De quem é a sua lealdade? Você me traiu porque você viu o governo dos Estados Unidos, né? Vulnerabilizando a gente a perder dinheiro que ir atrás de você, né? Eu, quando eu tive experiência na Erasmus da Europa, conheci vários amigos europeus que me diziam que tem orgulho de pagar imposto. Cadê? Teve alguém que a gente conversou sobre o Mastery Bitcoin? Não foi o Mastery Bitcoin? Não teve essa conversa do Mastery Bitcoin? O Andrés Antonopoulos, ele disse que tem orgulho de pagar imposto. É revoltante. Eu vou dizer que esse cara não é um evangelizador do caralho? É, mas é repugnante o que ele está dizendo, né, João? Hein? Ele diz constantemente que tem orgulho de pagar imposto. Ouvir várias vezes de caras dizer que tem orgulho de pagar imposto e teriam vergonha que se pudessem não sustentariam os pais velhos, que lhe venderam educação, saúde e segurança para eles e emprego. Foi o governo e não os pais. O governo imprimiu dinheiro, né? Não teve lugar nisso. O governo criou a educação, a saúde, o pai dele nunca pagou imposto, nunca sustentou ele, mas não criou ele nem. Pois é. O nível de submissão de nós em relação ao governo chegou a um ponto que os filhos não reconhecem mais os pais como pais, e sim como escravos dentro do senhor, né? O macho da Bahia. Você entra na Bahia, tem um lotidão lá, depois dá um ponto. Se ele gritar com você, ligue não sei o que lá. Porra, velho. Quem é o macho da mulher, velho? É o governo do estado da Bahia? Ela tem que ligar para o pai dela? Não tem pai, não tem irmão, não é isso? Que porra é essa, velho? Você vai gritar com sua mulher? Você vai chamar o governador, né? Esses caras aí querem pagar para ser sotomizados. Pois é. Aí Moicano chegou para mim e falou assim, quando eu cheguei lá, quem tiver interesse, assista esses dois episódios, bicho. Foi no mesmo dia. Parece que eu estou falando com uma criança e um adulto, mas a criança é milionária, e o adulto nem vem meu superior. Tipo assim, é foda, bicho. O cara, o Miguel Milhão, é um cara que tem uma cultura do caralho, conhece a história de Portugal profundamente. Tipo assim, porra, você está conversando com um cara com uma cultura, com um verniz do caralho, mas totalmente analfabeta econômico. Tipo, ele é alfabetizado do que desiano, que está na televisão. E, politicamente, absolutamente ingênuo. E o Renato Moicano só vai no outro lado. Tudo que ele diz é exatamente o que está ali. O cara leu, leu uma obra simples e vai direitinho, velho. Impressionante. É isso. É. Uma coisa que o Moicano comentou, que eu achei forrenta, que ele falou assim, Rapaz, eu nunca tinha pensado nisso, mas o que você falou era pura verdade. Isso que eu comentei no podcast do Balaio, lá da Lagoinha, né? Lagoinha é a igreja que foi uma crescida evangélica, né? Lagoinha. Inclusive, o pastor que eu fui mais em pontos esse ano, fora católica, é o Rafael Nery, lá de Salvador. O... O... Foi contratado agora. O cara começou a bombar na internet. É que ele tem dois, três milhões de seguidores. Ele é pau a pau com o Saldanha. Inclusive, eu fiz um... Um episódio dele com o Saldanha, né? Que eu tinha comentado que eu era corno e tal. E eu não falei na cara dele aí, já que você falou, como é, não é isso? É. Esse... Esse cara começou a bombar na internet. Os caras captaram. Contratou o cara. Imagine. Chegou o cara pra vocês e disse assim, Olha, bicho. Vou dar vista pra vocês, sua mulher e seus filhos que vêm morar nos Estados Unidos. Não precisa nem de salário, né? Dizem obrigado, Linha, né? Pra alguém que... Mais domingo eu falei. Tô falando de graça, né? É isso. Aí ele tava comentando aqui no podcast da Lagoinha. A mulher começou a falar, ah, é de agressão de homem, não sei o quê e tal. Aí eu perguntei a mulher assim, Você já viu alguma filha de pai homem apanhar? Você já viu alguma irmã de assassino apanhar? Uma irmã de um cara que seja homem... Não precisa ser bandido, nem policial, nem porra nenhuma não. Um cara disposto a matar pela mão da família. A irmã do cara apanha? Hein? Apanha? Filha de homenagem apanha? Hein? Por que essa mulher tá apanhando? Porque ela não tem pai e nem irmão, não é isso? Hein? Não tem ligação com o pai. Ali é nação parentada. O homem não tem nenhum poder. Não tem direito de um sobre a família. O cara não tem ligação com a filha. Ela nem considera o cara como pai. Ela vai chamar o Estado, vai chamar o pai dela, não é isso? Ela vai virar uma estatística, em vez de virar a esposa de alguém, não é isso? É complicado. É isso. O governo pergunta mais uma vez. É do interesse do governo que seus filhos sejam livres e independentes de ricos ou dependentes pobres e burros? Pois é. Isso é engenharia só essa altura, não é isso? Inclusive, a gente vive hoje uma epidemia de doença mental e a proxy, o indicador mais simples de doença mental, não individualmente, mas é agregado em população, é o número de parentes próximos e o número de irmãos íntimos. Quanto menos amigos e parentes próximos, quanto menos pessoas relevantes você tem na sua vida, menos propósitos você tem, mais frome, mais vulnerável em doença mental você é, não é isso? O número de primos e irmãos tem diminuído ou caído? Tem diminuído ou subido? O número de amizades íntimas, de pessoas que você pode confiar, tem aumentado ou diminuído? Pois é. Bitcoin vem parcialmente para resolver isso. Gente, se você tiver alguma dúvida sobre essa capacidade do Bitcoin, recomendo a leitura de um artigo de um cara chamado Micepo Pesco, o Bitcoin dos pobres. Inclusive, nesse artigo tem uma frase que eu sempre repito. Ele diz assim, o Bitcoin é a coisa mais conservadora desde a Elizabeth I. Ele diz, não, desde Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não foi revolucionário. Quando perguntaram a Jesus se ele veio revogar a lei, ele respondeu o quê? Ele veio revogar a lei? Isso. Até o final dos tempos, não será qualificado nenhum tio, nenhuma vírgula da lei, não é isso? O Bitcoin veio revogar a propriedade privada? Não. Ele veio restaurar ela, cumprindo, fazendo ela ser cumprida, de uma maneira que nunca foi. Normalmente, o abuso de poder era só perda, não é isso? O abuso de poder dos estados na emissão da moeda. O abuso de poder na senhoriagem, que na época colonial era 20% uma vez, ou quinto, não é? E agora é 20% ao ano. Vai fazer a moeda das pessoas deixar de usar moedas forciárias. Se não para transações do dia a dia, para reserva de valor. E quem não deixar de acumular, quem confiar no governo e acumular um montão de bolo de real em casa, vai acontecer o quê? Mas é que ser obliterado, não é isso? Pagar é processo autonomizado, não é isso? É... Se eu puder encerrar nossa conversa aqui... Porque tem que deixar um tempo final para perguntas, não é isso? Eu já falei mais de uma hora aqui, não é isso? Vocês devem estar já cansados de ficar ouvindo minha voz e tal. Esses dois coroas que o cara está mencionando aqui não são bem-vindos, que é a geração mais desprezível da história da humanidade, não é isso? Eles são silent generations. São caras que nasceram antes da Segunda Guerra Mundial. O Dudon Jones e o outro que estava nessa conversa aí, o Duncan Miller, são dois milionários. Inclusive a capa da primeira edição, a quadrinha, é a ilustração que escolheu essa primeira capa por causa de um relatório do Dudon Jones, que era The Fastest Horse, que você não aposta em vários cavalos. Se você apostar em três cavalos, não ganha, mas é irrelevante em uma corrida de cavalos. Não se diversifique com uma solução de engenharia. E o Bitcoin não deve ser encarado como um ativo financeiro, mas sim com uma solução de engenharia. Então o negócio é apostar no cavalo. Essa seria a opinião dele, não é? Agora, eu concordo que, dependendo da pessoa, existe um percentual ótimo de Bitcoin. O cara tem 80 a 70 anos de idade. Para ele, o que pode ser o ideal é ter 1, 2, 3% de Bitcoin. Assim como o cara começando na vida, um moleque de 15 anos que é sustentado pelos pais, um menino desse ter 500% de Bitcoin do patrimônio dele, não acho errado. Ele ainda tem condição de perder tudo cinco vezes, não é isso? Não tem problema nenhum. Inclusive, ele vai aprender aquela doanal com o preço da alcancagem, não é isso? É melhor ele aprender com 15 anos ou com 50. É melhor que aprender com pouco dinheiro, não é isso? No começo do jogo do que no fim, não é? Então, qual foi a conversa do Dudon Jones com o Danquemilla? Quando ele recebeu a ligação do bilionário e o bilionário falou Bicho, você lembra quando o Bitcoin tomou uma bunda de 17 mil dólares para 3? Você lembra disso? 86% das pessoas que tinham nunca venderam. Vocês entenderam isso que eu falei? 86% das pessoas nunca venderam. Então, Bitcoin tem uma oferta limitada e 86% dos seus donos são zelotes religiosos. Algum investidor carrega alguma coisa e caiu 80% a 90%? Hein? Isso não é nenhum bem número. É o cara que nasceu antes da Segunda Guerra Mundial. Esses caras são coroas mesmo. A gente com mais de 30 anos, não é isso? É. Essa é minha... É o meu slide final. E aí eu vou abrir para quem tiver perguntas. Vocês querem botar nomezinho aí? Querem levantar a mão? Querem fazer como isso aí? Vocês que sabem, eu estou à sua disposição. Estou deixando meia hora. Meia hora dá para responder umas 10 perguntas. Não dá ou não? Hein? É isso. E em relação a isso, a demonstração disso é o cara do Telegram. O cara do Telegram nunca comprou uma casa para ele mesmo. Se quem quiser assistir aquela entrevista, eu recomendo altamente. Essas entrevistas do Tucker Castle são fodas, né? A entrevista do Tucker Castle com o Bukele, ele fala no processo de nazificação. Mas é extraordinário. Aquela entrevista que o cara diz, inclusive, que comprou dois imóveis na vida. Um para a mãe e um para o avô. Que ele não tem carro, que ele não tem casa, é tudo alugado. E nada. Ele quer ser livre. Esse tema de, ah, o Bitcoin vai enriquecer. Não sempre. Mas o Bitcoin aumenta o seu potencial de enriquecimento. O Bitcoin te torna mais livre. Liberdade é mais potencial. Para cima e para baixo. Não é isso? Ou não? Sendo mais livre, você vai ter mais potencial. Para cima e para baixo. Sabendo operar Bitcoin. Entendendo como funciona o Bitcoin. O cara consegue, tranquilamente em casa, fazer um cash carry de 15% do ano em dólares. Você consegue retornar 15% do ano em dólares, você sabe que vai investir Bitcoin no Brasil? Pois é. Até mesmo se você não quisesse supor financeiramente o Bitcoin. Entendendo o Bitcoin, você consegue aumentar sua rentabilidade em dólares. Não é isso? Tem algum magnata aí que vai pegar esse microfone e passar e tem alguma dúvida? Eu estou liberado. Se vocês quiserem que eu vá embora, ficar sentadinho ali, eu vou. Eu acho que não tem mensagem aqui, eu já dei. Não dei, não? Cadê? Quer que eu entregue na sua mão? Nelinha, velho, eu te dou. Vendo? Eu te dou é péssimo, né? Você entrega para o próximo? Você liga aí o negócio? Veja aí como é que faz aí. Alô, opção. Renato, somente queria agradecer aí a oportunidade da cantina, pela palestra. Obrigado pela oportunidade. Minha honra. É o seguinte. Eu já tenho 47 anos. Como é a sua sugestão que você dá hoje para o Brasil? Para um, vamos supor, proprietário de terra, agricultor, que a vida inteira só sabe fazer aquilo. Que dá para ele dizer, vida tudo e Bitcoin e sair do Brasil. Isso não é uma oportunidade, não é uma possibilidade real dessa pessoa. Mas, o Galma tem 43 anos. É muito difícil quando você fala com um bilionário. O Miguel também falou assim, eu emprego indiretamente em 11 mil pessoas. Alguém vai ter que fazer o suplemento, não é? Alguém vai ter que botar a comida na mesa, não é isso? A grande questão é que você não precisa tirar o dinheiro do país para tirar o país do seu dinheiro. Você entende o que eu estou dizendo? É fácil fazer dívida contra essa fazenda? Se o governo fizer uma fogueira lá e tomar sua fazenda, é melhor que você tenha dívida ou que a fazenda dele tenha dívida? Alguma porra você vai levar, não é isso? Para quem tem pais idosos? Quem tem pais idosos que moram numa casa que eles preferem morrer ou vender? Eles venderiam aos filhos e netos com os frutos, não venderiam? Você consegue financiar? Tem até 10% do valor da casa na caixa, não é isso? Bom, juro ao menos da metade do valor da base monetária, não é? Vale a pena? Você falou que um cara tirava um custinho e se... Pesquise um custinho e se... Foi um cara que na época da hiperinflação da República em Weimar chegou a pagar três caixas de sapato em valor presente por uma dívida de compra em uma fábrica de sapatos. Você não precisa tirar seu dinheiro do país para tirar o país do seu dinheiro, é a minha resposta. Alavancar em alta. Alavancar potentemente até o talo, mas sem chamada de imagem. Não é isso? Sem chamada de imagem. É fácil, mas se aí não vai pensar. A gente está num momento em que vale a pena reinvestir em uma fazenda. Alguma fazenda vai lhe dar um retorno médio de um cash em pé ou em dólar de Bitcoin? Se o país não é nosso... Tem lei para a gente? Tem um negócio chamado Teorema de Quaser, né? Que se você distribuir as coisas... Se você distribuir as coisas em qualquer tipo de distribuição, se os custos de transação foram muito baixos ou lucros, as coisas vão se distribuir na mão das melhores pessoas de qualquer maneira. Porque o comércio, a prova quer levar valor, né? Se você está comprando alguma coisa por R$10,00, é porque aquilo vale mais de R$10,00 para você, e quem está vendendo vale menos de R$10,00. Senão aquela transação não ocorreria, não é isso, Lucas? Você entende isso? Essa fazenda vale mais para você ou para as pessoas que se mandam nesse país? Para ele, sempre ela vai invadir a fazenda de Lulinha. Hein? A fazenda de Lulinha vai tomar muda administrativa, né? Vamos fazer uma fogueira lá com uma fazenda de Lulinha, em Rosemar e Noronha, de Geddel. É isso. Eu estivesse nessa situação aí, eu alavancaria potentemente. Alavancaria com muita força. Mas o cara tem imóveis no Brasil, o cara tem que ter muita coragem. Uma coragem absurda. Agora, se eu não tivesse jeito, eu preferia ter imóveis devidos. O juro já teve mais baixo. Eu vou esperar o juro cair para fazer isso. Quando o juro cair, vai acontecer o quê com o valor do real? O carry trade é o que define o valor relativo do real com o dólar, não é isso? Quando o juro cai, no dia seguinte, a compra já corrigiu, não é isso? Pois é. Vale a pena nesse país ser devedor ou ser credor? E quem não paga a dívida de fazenda tomou rápido? Tem renegociação? Tem perdão? Tem as honras todas, não é? Pois é. Eles falam que oferecem suporte para você ir embora. Como? Avan está aí oferecendo suporte para você sair fora. Tem isso, é? Tem a invasão de terra, né? Aquela... Do comunismo. Avan que você está falando? É. Eu ofereço carro, suporte para você sair fora da sua porra, da sua terra. Pois é. Se pique, né? Pois é. Quem... O pessoal gosta de falar do judeu otimista, né? O que aconteceu com o judeu otimista que resolve ficar na Alemanha? O empresário otimista... O que aconteceu com o empresário otimista em Vietnã? O que aconteceu com o empresário otimista na Coreia do Norte, na União Soviética? O que aconteceu com o empresário otimista no leste europeu, na Polônia, na Yugoslávia? O que aconteceu com o empresário otimista na China? O que aconteceu com o empresário otimista no Cambodja, aqui no texto da população morreu em um ano e meio, não é isso? O que aconteceu com o empresário otimista? Rapaz, eu acho que se você quiser sobreviver financeiramente, tem que diversificar entre países e uma quantidade na rua entre um país alcance, não é isso? Pode continuar aqui na fazenda, mas se tudo que você tiver tiver um país só, se aquele país foi destruído, sua família foi destruída financeiramente, não é isso? Tem mais alguma pergunta ou estou liberado? É eu, é eu aqui, é aqui. Cadê? Quer me dar o microfone? Aí, ô Magnata, como é que vocês vão fazer aí? Administra aí. Porque se vocês me deixarem, eu vou ficar sentadinho ali e não saio daqui até o que o senhor está satisfeito. Se vocês quiserem, eu fico aqui até 5 horas da manhã. Só levanto pra tomar café amanhã, que abre 6 horas da hotel, não é isso? Se vocês quiserem, eu fico sentadinho ali, bato papo, tiro foto, assino livro, só não tiro a roupa, fora isso, meu irmão. Não, quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei em São Paulo aqui, Vitor não me deixa mentir, você ainda está aí, Vitor. Na hora que eu cheguei em São Paulo, chegou um coroa e me abraçou e disse assim, eu gosto mais de você do que de mim. Pô, caralho, nem minha mãe, nunca tinha que ver, por quê que o senhor é? Por quê? Porra, né? Eu acho que ele não intencionou, ele não queria dizer isso. Não era o que ele queria dizer, mas foi o que ele disse, ainda não. Ele podia ter uma filha, né? Boa noite, Renato, tudo bem? Beleza, como é o seu nome? Fernando. Inclusive, tem gente que deixa engravidar a esposa, né? Não, ele não diz que aquele cara do Canadá lá fica de cachos, não é isso ou não? Tem nome dele? Brudô, Brudô, Brudô. Tem isso? Como é o nome, rapaz? O primeiro-ministro lá, os caras não dizem que é... Brudô, Brudô, né? Os caras não dizem que o cara levou lá para o cara engravidar? Gostava tanto, admirava tanto o lugar que botou o cara para engravidar a mulher dele, tem isso ou não? Tem. Não teve isso ou não? Mas, diga uma grava. Rapaz, né? Antes, só tenho a agradecer pelos seus ideais, suas ideias que você passa para a gente desde o podcast do Globo. Sim, vai. Mas, você sempre fala que o homem tem que honrar, proteger a sua família. E quando a família é toda fodida, cara? Não, de verdade mesmo, eu tenho essa dúvida. Alan tá aqui, não? Alan tá aqui? Rapaz, não precisa dar. Não. Deixa ele ficar dedicando alguém lá, senão ele vai perder a noite. Ó, Alan foi criado em uma instituição, você entendeu isso? Ele chama as freiras da instituição de mãe. Elas são mães dele ou não são? São. Pai é quem cria, né? Se a sua esposa, que você chama de esposa, não reconhece Jesus como Senhor Salvador, ela não reconhece o Gênesis por uma palavra de Deus, ela sabe o que é o casamento real? Não. É a sua esposa? Não. Não. Alguém que não lhe reconhece como pai e seu filho? Não. Quando Jesus estava no templo e dizia, você vê algum pecado em mim? Você vê alguma inconsistência no que eu estou dizendo? Então, você serve a seu pai, não é isso? O diabo, não é isso que ele disse? Você pode escolher seu pai. Se você não é reconhecido como pai, em qualquer sociedade, comercial ou não, na história da humanidade, tem dois direitos que são diversamente proporcionais, que é o direito de participação e retirada, não é isso? Se você manda no negócio, você não precisa ter o direito de ir embora, porque você manda ali, a merda que der, você vai resolver o que você provocou, não é isso? No casamento atual, o homem tem direito de mandar na mulher dos filhos? Qual o único direito sobre ele? Obedecer. Sair, se ficar, não é isso? Se a mulher não reconhece você, como cabeça da família, se a mulher não é submissa a você, não reconhece o gênesis, não reconhece a Deus, ela é sua esposa real? É só um mente, não é isso? Um mente, que agora, como combina, o código vai chamar de coabitante, não é isso? Qual a verdade que importa, a real ou a formal? É o teu papel, dizendo que eu sou sua esposa, ou é a realidade? Pois é, se você não tem pais, se você não tem pais que lhe honram, você não tem pais, você tem que procurar pessoas, eu tive um pai bem afetivo na vida, você tem que procurar pessoas que amem o Deus as mesmas coisas que você, e que você queira que seriam seus pais, e que você queira ser filho deles, não é isso? Se você não tem filhos que te honrem, você tem que procurar pessoas que queiram ser seus filhos, e que você queira ser pai deles, não é isso? Ou não? Se uma mulher qualquer, tem um papel, dizendo que você é marido dela, mas ela acha que pode não, e se separar de você, porque ela não fica mais molhada para você, ela é sua esposa? Se ela acha que existe estupro de cônjuge, e ela sabe o que é casamento, ela nem reconhece a existência do casamento. Nem tudo! Já não! Já não! Já não! Já não! Já não! 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 N complexo Tinhando como diretor Nicht, não! Não! Boa para a senhora! Tô com queoru, Obrigado. Minha pergunta é, vocês já me permitam algumas ideias que me emocionaram, né? Cadê a UPD? Algumas outras falas desse tipo também, mas enfim. Tem algum candidato que você vê hoje, a altura que tem pra representar a direita? Zema ou o nome? Enfim, tem alguém que você goste? Rapaz, me perguntaram ontem o que eu achava de voto feminino. Se voto feminino era satânico. Voto satânico. Voto satânico. Uma pessoa decidir por algo que não saiu do soro do trabalho dela é satânico, não é isso? Ou não? Voto feminino é satânico? Voto é satânico. E pior do que eu voto feminino, eu voto infantil. Uma pessoa de 16 anos contribuiu alguma coisa na sociedade pra negócio de ficar dando ordem do que eu quero fazer com o dinheiro público? Uma pessoa de 16 anos sem condição de decidir em relação a política pública? Sim ou não? A idade mínima pra ter arma nesse país é 25, não é isso? A idade mínima pra votar é 16, não é? Pode foder com 14, mas você pode casar com 16. A gente tem que ser fecha, não é? A gente tem que poder casar com 14, não é? E dá sem casar na idade mais alta, não é? Dá sem casar, mas tem com as consequências do que vai casar, não é isso ou não? Não é? Acaba aí. Você ainda acha que o voto vai resolver alguma coisa nesse país? Hein? Nós estamos em um processo revolucionário. Nós estamos nas fases escuro. Qualquer, qualquer movimento que seja percebido como oposição relevante vai ser destruído. Tem escuro? Tem perseguição judicial nesse país ou não tem? Tem exilados nesse país ou não tem? Hein? Tem como ter oposição real? Cadê o partido? Cadê o... O Rodrigão saiu. O partido que ousou ameaçar, deixou de existir, não é isso? Vai ter eleição real nesse país? Vai ter oposição real? Ou a máquina não escolhe todos os candidatos? Hein? Eu acho, inclusive, que na próxima eleição a gente vai ter que escolher entre Janja e Michel. E Janja deve continuar com a casa dela, não é isso? Não foi o que fizeram na Argentina, não. Pra Lula é melhor ainda ser primeiro danco do que ser presidente. Tá curtindo tudo. Você tem uma responsabilidade, não é isso ou não? Hein? Já imaginou? Já não já lia umas caras, não. Hein? Aqui o amigo ali citou o Zema. Não vou ficar falando de outros políticos, vou só prestar o Zema. Ele demitiu uma funcionária do governo de Minas Gerais, porque a funcionária não quis tomar um vereno experimental lá da Grifarda. Faltava três meses pra ela se aposentar. O Zema é um filho da puta. Boa tarde, Renato. É minha honra. Eu quero agradecer você por ter vindo de casa aqui, o Stable. Eu queria te fazer uma pergunta que na área de tecnologia de startup comente-se muito do Solopreneur, que é... a empresa de pioneira de apenas um homem. O que que você acha... Como que você acha que isso pode ocorrer com, por exemplo, o Bitcoin, com o Noster e os Dow, esses tokens de governança e security? Essa foi a minha pergunta. A empresa de um pessoal é difícil. A empresa de um pessoal é difícil. Mas um cheat com um homem só tem, inclusive na série diz que qualquer cheat coin, qualquer forca que você quiser fazer bitcoin faz de graça, só para fazer a galera ganhar mais dinheiro. Sabe o que é na série de Minas? Toda vez que eu falo de forca, de bitcoin, eles me chamam e faço de graça, eu mando um código. Me dá bloco no GitHub, vai rodar no novo o que você quiser. Chit com um homem só já tem um montão, viu? Agora, você fazer realmente uma plataforma útil de uma pessoa só é bem difícil. Isso aí é possível, mas é bem difícil, não é não? Existem canos de escala por várias pessoas que trabalham até um livro como esse. Um livro desse, que é uma coisa centenas de vezes mais simples do que no palco de governança. Ele se torna exponencialmente melhor. Quanto mais pessoas leem, corrigirem e precisam progestões, né? Imagina o negócio dessa complexidade, né? Mais algum? Estou liberado. Cadê? Quem está controlando esse microfone aí? Boa tarde, tudo bem? Não estou lhe vendo, cadê você? Opa, aqui, ô, fluterrâneo. Sou bairro também. Você está no escuro aí com a corra preta? Como é que eu vou ver você? Se você atirar assim, eu nem vinha. Eu estou usando o padrão Brain Man. Brain Man. Qual é o nome da camiseta? Passar 600% Como é a camiseta sem pedô, não é? Eu tenho uma pergunta aqui. Sendo o dólar, a moeda fiat e o bitcoin é a moeda de Deus, a moeda da moral, você acha que os países vão adotar a moeda da moral sendo que eles são na moral e com isso o poder do estado vai ser diminuído, quase tudo, porque o cidadão vai ter poder, né? Caso eles adotem o bitcoin com a moeda global, né? Coisa que eu não acredito que vai acontecer. Eu queria a sua opinião sobre isso. Esse cenário, você acredita nisso ou não? Eu descarta isso aí? E qual que é o lastro do bitcoin? Magnácio? Os países vão voltar a pausar? Você acha que os países vão voltar a ter gold standard? Vão voltar a emitir moeda lastreada em ouro? Você acha que isso vai acontecer? Sim ou não? Vai voltar a ter gold standard? Os estados vão renunciar voluntariamente ao maior poder que eles têm? Não vão. Existe uma sequência de fase do bitcoin. Bate lá, fase do bitcoin. Fase 1, fase 2, fase 3. Os últimos estados vão ser os últimos a aceitar, inclusive depois dos governantes. Rosemary Moronha sempre nesse bitcoin compraria. Lurinha sempre nesse bitcoin compraria. Aquele cara do apartamento lá que tinha 300 milhões de reais. Já é dela. Se ele soubesse que era bitcoin, ele ia ficar com 500 milhões de reais e ele ia ter bitcoin. Hein? Compraria? Pois é. O que os estados vão fazer é menos relevante. Eu acredito que os estados vão adquirir bitcoin. Mas o estado vai fazer isso de maneira relevante. Vai ser o último estado que vai fazer isso e vai alinhar os outros como todos os outros. O que eu falei aqui? Pro governo americano, vale a pena não comprar, não comprar mercado. Desapropriar eminente a domínio em inglês, né? Vale a pena pra ele? Valeu a pena pra ele desapropriar ouro a 20 dólares a onça e dizer que valia 35% depois? Valeu a pena ou não? Ele multiplicou por 4 o patrimônio dele em relação a dívida, né? Vai valer a pena pros Estados Unidos, em algum momento, quando tiver mais de 10% de bitcoin em uma história corporativa, e ele tiver todos os endereços moditivos, comprar 400 de bitcoin ao preço de mercado, pagando por um tio a condição de mercado, pra eles valerem o dobro, o triplo, o treino depois? Hein? Pois é. Eles vão adotar. Não é porque eles querem, não. Não pode ser Câmara, pode ser Trump, pode ser qualquer um sentado naquela cadeira ali. Na hora que chegar um advisor ali e dizer, olha bicho, eu sei que você não vai ler o software do Jason Warren, mas todos os nossos militares, todos os conselheiros financeiros indicam que essa é a única maneira da gente continuar gastando quando estiver gastando mais de 20 anos. Ele vai dizer, não quero? Vai ter austeridade? Algum governo democrático vai ser austero? Qualquer um de vocês, se tivesse uma máquina em casa, que aperta um botão e morre uma pessoa aleatória no mundo e sai um milhão de dólares, ia deixar de usar a máquina? Hein? Hein? Você aperta a máquina e vai aparecer a cena da pessoa morrendo depois. Você acha que não ia apertar a máquina? Você ia usar o quê? 10 vezes? 20 vezes? 50 vezes? Hein? Se tivesse uma máquina, qualquer um de nós, que tivesse a presidência da República, ia dizer não para a nossa família? Ia dizer não para as pessoas que votaram a gente ali? Você ia dizer não? Hein, magnata? Você ia reduzir gasto público? Eu não espero isso de ninguém, velho. Rapaz, o lugar de Santos não é na política, não é? O lugar de Santos é no campo de liga. É no combate, na guerra? Hein? Violência. Pois é. Nós todos temos que tentar acessar isso, mas... É aquela questão do Entralbe lá, né? Que ele queria ser a Virgem do Brega. Então, ele não devia ter ido para o Brega, não é isso? Ou não? Pois é. Mas, velho, treta dele com Silvio Grimaldo. Silvio Grimaldo queria dinheiro para fazer anticomunismo, não é isso? Fazer militância e tal, senão isso era corrupção. Aí deixou o dinheiro para a Rula, não é isso? Não é? Inclusive, o governo Bolsonaro inteiro foi o... Como é que chama? Dinheirista, né? Que queria economizar do Jornal e tal, e a... Que foi desmolgada logo da gente. Que queria fazer de comunismo. No final, não teve nenhuma política anticomunista, e o governo se dedicou a tomar dinheiro para a Rula, não é isso? Mas, voltando, magnata, não esperem austeridade de democracia nenhuma. Isso não vai acontecer. Os governos só vão adquirir Bitcoin de maneira violenta e voluntária. E, muitas vezes, eles vão estupidamente vender a porra toda. Esse ano, o governo da Alemanha vendeu ou não vendeu 50 mil Bitcoins em 5 dias? Aconteceu o quê? Quem quis, comprou 20% a menos, teve promoção e voltou tudo de novo em 4, 5 dias, não é isso? Ah, mas o Bitcoin não tá subindo, essa merda tá de lado, bicho. Quantos Bitcoins foram vendidos? Celsius? Montegox? Tem que desova pra caralho? FTX? Tipo, uma das Bitcoins que foram desolvadas nesses meses foi muito maior do que uma das mineradas. O preço do Bitcoin não ter caído mais foi admirável, não é isso? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que os Estados, inclusive a promessa de Trump, não é comprar Bitcoin. A promessa do outro cara lá, o RFK, né, que o verme comeu o cérebro dele, não disse que tem uma tênia que comeu 5% do cérebro do cara? Tem uma conversa dessa? Ele ainda tava com 3, 4% com a intenção de volta bombando. É, a proposta dele era comprar Bitcoin. O Trump não promete comprar Bitcoin. A promessa do Trump é não vender nenhum Bitcoin apreendido de crime. Também é uma maneira de arrecadar sem gastos, não é isso? E de aumentar a escassez. As promessas do Trump são essas. Não vender Bitcoin, não fazer mais leilão de Bitcoin apreendido. E, no primeiro dia, no primeiro dia, inocência à Azubrick. E a terceira, não permitir passagem de nenhuma lei que restringe a sua liberdade de autocustódia. Rapaz, pra mim isso já tá bom pra caralho. Tem mais uma pergunta aí ou já tá liberado? Ok, Renato. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado novamente aí pelo seu tempo, pela sua disposição em colocar sua vida pessoal e a sua família em risco pra levar a mensagem. Eu tô uma pergunta que, durante muito tempo, sempre trabalhando e eu comprei a ideia de que a instituição formal serve pra alguma coisa. Eu tô no quarto ano de doutorado agora, tô no primeiro, na quarta língua e tô no máximo da empresa que eu tô. Só que eu tenho detenção exclusiva, não posso trabalhar fora, enfim. E agora, com 32 anos, que tudo isso, nos últimos momentos, eu tenho enxergado que, na verdade, eu tô construindo muita coisa que eu perdi meu tempo com muita coisa. E o que que você, como que você, não tendo nenhuma família fora, ninguém aqui dentro pra me ajudar, nem nada, e como que você faria no meu lugar, tendo esse tipo de recurso e como que você faria essa transição, né, de sair totalmente na empresa? Mami! 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 Tem uma dedicação exclusiva, você não é concursado, não? Hein, professor? Não, não sou concursado, não. É uma empresa que ela exige uma dedicação exclusiva e conflito de interesse. Então, não posso pegar casa por fora, eu sou advogado, mas não posso pegar casa por fora, não posso abrir uma empresa, nem vender um produto que eu tenho pronto, mas não posso... Mas você não chegou na renda que você pretendia ter no fim do ano, depois de realizar tudo isso? Não, total não, porque eu gasto muito com... Eu tenho uma ONG que eu boto muito dinheiro, construo escolas lá no Paris todo ano, então, acabei gastando muito com filantropia também. Pois é. Aí tem que ver, viu? Tem que ver. Inclusive, tem países, tem países onde vale a pena fazer filantropia financeiramente, que não é o caso do Brasil, né? Se você quer viver como um americano, você tem que viver nos Estados Unidos, né? Eu posso querer viver sobre as regras do Japão no Brasil? Hein? Eu posso querer viver sobre as regras da charia no Brasil, vai dar certo? Pois é. Se você quer dedicar uma quantidade substancial da sua renda à caridade, você tem que viver num país onde vale a pena, onde haja retenentes fiscais e isso seja viável, não é isso? Hein? É isso. Tem que... Nesse caso aí, eu lhe aconselharia a ter um papo com a doutora Adriana. Né, doutora Adriana? Para ver se ele havia arranjado. Aí, eu sei noção dos advogados. Doutora Adriana viabiliza aí cidadania e residência em mais de 20 países. Acho que é capaz de você dela lhe convencer aí, né? Hein? Às vezes, tem muito brasileiro, inclusive, muitas pessoas que vivem na Flórida e atendem médico que mora na Flórida e tem CRM atende alta aqui, não tem em Portugal. Em vários lugares, você continua sendo advogado aqui. Agora, você pode residir em outro lugar, em trás desse tributário, inclusive, para valer a pena você converter essa caridade em benefício fiscal, não é isso? Cadê? Acabou? Cadê? Opa! Minha honra! Já fizeram a listinha aí? Já, já estou agressando aqui. Opa! Minha honra! Minha situação é quase como o do Guerreiro aí, né? Só que a minha... Eu ganhei num... Fiz um concurso público há três anos atrás. E aí, eu agora fui chamado. O que que você me diz assim da minha situação? Eu sou empresário, eu me gostei de cosméticos. Porém, como se diz no treino atual? Eu não contribuo em benefícios do Estado, né? O que que você me diz? Eu vou pra lá, com alguns amigos pegaram a estabilidade, foi no consulado. Ficou o visto americano e foi embora pros Estados Unidos. Eu fico, volto de novo pro meu Estado. E fico, vamos dizer a situação, mama, mama, mama. O que você me diz aí? Contribui como ainda... Peraí, você disse que vai? Você vai? Trabalha e volta, é isso? Não, eu sou empresário. Eu ganhei... Fiz o concurso público em 2013. Sim. Agora, a ação, a justiça, não tem mais como o governo revogar, né? Vai receber retroativo ou porra nenhuma? Pra seguir, eu não sei, né? Sim. Aí, tem que ir lá só fazer agora o TAF, né? Exame médio, essas coisas. O que que você me diz? Eu fico... Você faz cinco barras? Você faz cinco barras? Faz cinco barras? Faz cinco barras? Faz cinco barras? Tô me ouvindo? Você vai ganhar mais ou menos na civil? Rapaz, na civil vai dar uns... Não? Quase como eu ganho na empresa minha também, né? Como eu digo, não contribui com os benefícios fiscais, né? Pois é. Se você pegar uma posição de plantão lá, que você vai trabalhar sete dias por mês, qual o problema, né? Só tem uma forma de... Só tem uma forma de aprender a nadar, não é isso? O negócio que eu tenho medo é ele descobrir que eu nunca contribui com os benefícios e... Você acha que você vai encontrar um monte de anjinhos lá? Hein? Você acha que esse civil da roça lá vai ser como, galera? Vai ter gente... Se você levantar lebre ali, meu irmão, vai ter usuário, assassino, não é isso? Você vai acabar de você ser o cara mais correto do seu culto de informação, sabe? Estuprador, tudo que não presta ali? Eu acho que você vai ser o cara último da lista da diversão social. Se você não fizer fake news. Se você tava noito de janeiro, menor, você é o mais perigoso bandido, o mais perigoso de todos, não é isso? Né? É, boa tarde. Renato. Foi bastante falado aí, meu nome é Tassilho, a respeito do colapso... colapso nacional, financeiro... financeiro. Ao mesmo tempo, a gente está passando por um colapso que é dois, que seria rural e populacional. Então, o problema... Todo mundo ocidental, a gente está caminhando para um declínio da civilização ocidental em todos os aspectos. Quando a gente vê a situação da Europa hoje, essa questão de liberdação e do islã, já dentro dos Estados Unidos e no Brasil menos, mas o Atlético que está aqui não vai ter resistência como não está perto de todos os locais. E aqui a gente tem o... Os Estados Unidos já falaram isso, tem um bom se eles ainda aclarem pessoas de fora. É um país que todo mundo quer morar lá, quer estar lá, é terra de propriedade, alguns direitos que a gente está pegando aqui com velocidade avançada. Mas o que eu quero dizer é assim, aqui a gente não tem Atlético nenhum, a gente já vai ter esse problema populacional que a gente não tem como combater tão fácil. Como você encara a questão de... Você falou em relação ao vítima é inevitável pelo colapso financeiro, mas numa ascensão do islã que, como aquela frase do Gaddafi antes de morrer, de que eles vão tomar a Europa não pelas armas, mas pela população, eleger dirigentes muçulmanos, que já está acontecendo inclusive para 20 nomes. Como você vê num mundo islâmico ali dominando a Europa e sendo relevante tanto em toda a América e até na China também. China e Índia, que eles estão com uma participação decente de pessoas, num mundo predominantemente islâmico. Eu falo com um recém absurdo, porque eu tenho com as filhas pequenas e aí eu penso assim, além da questão financeira, que muito eu vou deixar para minhas filhas de... Se a gente já tem problema hoje com moral, imagina com esses valores islâmicos para a Serena. Será que a moral islâmica não é superior ao maior século europeu? Você prefere a sua filha bem casada com a terceira concumbina do Habib ou prostituída com a trigésima, quadragésima, quinta do cachorro lá? Você preferia o quê? Sua filha dando um cachorro depois de dar três mil homens ou com a segunda esposa do Habib? Rapaz, é muito difícil de uma superior, inferior. O Paulo não vai responder a você, mas finalmente, como você vê esse rumor do Coisla? Primeira coisa, o Bitcoin não vai bombar por causa do colato societal. O Bitcoin vai bombar porque ele tem propriedades superiores, todas as propriedades aristotélicas superiores de dinheiro, ele é mais escasso que o ouro. Não é por causa disso. Segundo lugar, o Islâmico não é uma ameaça ao Bitcoin. Se a gente tiver alguma dúvida disso, dê uma olhada na internet. Thank God for Bitcoin. Thank God for Bitcoin. Tem um documentário com esse nome, tem um livro com esse nome. Inclusive tem fatwa, tem documentos, de doutrinários islâmicos afirmando que o Bitcoin é o dinheiro mais halal, mais legítimo, já inventado. Exclusive superiores em vários aspectos. o meu sadit diz que ser sonomizado até seis vezes não é haram. Então se eles não respeitam o próprio filofóbio, vão respeitar também a nossa propriedade. Rapaz, eu já ouvi falar que Até a segunda vez não é viável Agora a sexta vez O cara aí, a sexta vez Vai ter que ter muita certeza Não, só para experimentar de novo De novo, de novo Diga, Magnata Já foi, né? A gente tem mais alguém que fazer esse cara, não? Rapaz, diga Primeiramente, boa noite É um prazer para quem é com você A gente já está trabalhando Já estiver aqui em Marambo Eu e meus amigos Valeu, cara Rapaz, depois de você afirmar que não paga impostos Se fosse você, eu escondia minha porta e minha marca É isso aí Valeu Diga, Magnata Boa noite, bem-vindo de Marambo A gente está trabalhando Apesar de que o efeito O próprio plano do jornalismo Me cunhou nada Mas eu percebi algumas pessoas aqui Começando a virar uns bastidores aqui Que mexem também com Coerdas e tal Apesar de que eu acredito que vocês sejam Maxinalistas de Bitcoin Porém, eu também acho que o Bitcoin Sempre será soberano E eu tenho essa consciência Apesar de que eu também faço os dois anos que eu trabalho E eu tenho minha renda E ali eu não tenho minha renda Estou feliz por isso Só que eu tenho essa consciência de que É o mundo mais perigoso do que o Bitcoin, certo? Então, eu achei interessante A parte que você falou aí E eu acredito que vai ser aqui pra mim E pra outros A questão da renda passiva Você falou que vai se alugar uma grande Então, se você puder falar agora Beleza Se você falar onde a gente encontra esse conteúdo Beleza? A única renda passiva que eu mencionei Passando aqui É o que a gente está chapa, não é isso? A chapa não é com o neto Se você deposita o Bitcoin Porque alugou o dobro do preço É alugar o Bitcoin Alugar o Bitcoin Não é renda passiva Você está monetizando O risco de perder a boa toda É o que o Taleb chama de Será que o Rússia da Taria? Que eu falo muito de Taleb É o que o Taleb chama de ganhar Ganhar de colher pra perder de balde Ou catar o balde na unha do trem Se chega o trem, meu irmão Você perde bem mais que a moeda, não é isso? Quando eu estava falando Que o Bitcoin no futuro Poderia ser um tipo de moeda no agriar Não é porque você vai Conseguir yield no Bitcoin Porque não existe mais yield Em rendimento negativo Você consegue Você vai conseguir Se endividar eternamente Porque você vai se endividar Em uma moeda fraca E você vai manter seu ativo Em uma moeda forte Que vai ganhar valor Com uma taxa maior Do que a dívida recuperatória Por exemplo Se eu me endividar em real Num CDI E eu capitalizar em dólar E o principal Tiver em nada A tendência É que o meu principal Vai ganhar Da registração da dívida Aí o exemplo Que eu vou ter aqui Foi o seguinte Que o esquema Vai respirar no meio Porque o Bitcoin Não é um bom colateral Se for baseado Em chamada de margem Porque o Bitcoin É um ativo Que cai 20% E pode cair 50% um dia Não tem circuitivo Ali dentro do Bitcoin Com ações Que caem 10% Para desligar o sistema O Bitcoin pode cair E já caiu várias vezes 80 ou 90% Para você fazer Empréstimo de real Dando Bitcoin Garantia Você tem que estar pronto Para colocar uma quantidade Absolutamente alta De Bitcoin Que é um risco irracional Eu acho que no futuro Isso vai ser solucionado Quando você fizer empréstimos De moedas inferiores Dando com garantia Carteira diversificada Por exemplo Uma carteira que eu disse aqui Seria um texto Um texto de dólar Um texto de ouro Um texto de Bitcoin Aí eu perguntei Vocês veem algum cenário Mesmo de curto prazo Que o real Ganha valor Ao mesmo tempo Quando a Bitcoin É ouro e dólar Eu disse Não, isso é muito improvável Isso aconteceu Vai ser uma quantidade Muito pequena Pronto Se você se alavancar Se você se alavancar E uma moeda inferior E não precisa ser só real Pode ser Peso argentino De novo De novo Meu telefone começa a falar Será que ele já está sendo maquiado Albertamente assim? Parece que era um dele Descaração Sim O que eu falei Foi capitalizar em Bitcoin Eu mencionei na ocupação Que tinha algumas empresas Que capitalizavam Para atrair o cara Mas eu não me enxaria Nossa Só por isso que está ocorrendo Como a chapa Que eu mencionei aqui Tem aluguel de Bitcoin Tem aluguel de Bitcoin Na Fidex A maioria das corretoras tem Agora Você ganhar Bitcoin Infante Não passa de 2, 3% Não existe alteração de Bitcoin Assim 2, 3% ao ano Vale a pena você ganhar Um 2% Para arriscar 7% Por ano O que você consegue fazer Entendendo o Bitcoin Que bate o mercado É a capitalização de dólar Por que não Cash and Carry? Você vendendo O Bitcoin no futuro Você vendendo o Bitcoin Que você tem no presente No futuro Você está totalmente coberto O seu único risco É a que vai dar uma forma Não é isso? E toda vez que o Bitcoin Dá uma subidinha Bate 12, 15% Não é isso? E quando passa de 20 Até eu faço Tem mais alguma dúvida aqui? Você vendeu o que é a bancagem? Você é uma porra da moeda Está morrendo Vale a pena? Valeu a pena Nos últimos séculos Se endividar em cobre Mantendo a garantia em ouro? Em todos os séculos O ouro ganha no cobre Não é isso? Tem registro da história Existe uma relação Existe uma desvalorização Sistemática As coisas são mais abundantes Não é isso? Tem mais alguma pergunta? Correio Corre, Renato Eu ia pedir para você comentar Cadê o que eu estou vendo? Opa Porra, o magnata O magnata O sócio de Max Kaiser Caralho Por quê? Da bitwage Porra, Fabiano Ah, mas o Interbug Ah, mas imagina Eu que tinha que ficar calado Sentado pelo Interbug E falar Você falar Que honra da porra Vicente vai lá Imagina uns caras do seu calendre aqui Porra, eu falando Imagina que caralho Tirei Eu tenho você Se você falasse Você está falando de você Eu queria que você comentasse O que comentou O Adam com a Entraup E para quem mais acredite Que o Brasil tem solução Começando pelo combate à corrupção Puta merda, né? Boa Agora acabou o evento Eu acredito que várias coisas Que ele falou São verdades Tipo, as várias coisas Da história pessoal dele Que ele falou São verdades O irmão dele Ainda é mais intelectual É um rapaz Os caras têm boas intenções A questão é que O nosso inimigo Não é a corrupção O nosso inimigo É o comunismo As coisas mais baratas Do mundo São pagas em dinheiro As coisas mais baratas Do mundo São pagas Ele vai pagar tudo É puta É ladrão É isso que você paga em dinheiro Você chega para a sua mulher E diz Cale a boca E tome 200 reais E tome 10 mil reais A gente vai fazer homenagem Tome aqui 50 mil reais Você diz isso à sua esposa? Hein? Você diz isso à sua esposa? Vai ter homenagem Eu não dou 50 mil reais Eu vou botar uma segunda esposa aqui E te tomo o apartamento para você Tem essa conversa em sua casa, Fabiano? Não, não é isso? Você chega para a sua mãe E diz assim Tome 2 mil reais E cala a boca Onde é que sou eu? Não Sua mulher Sua mãe Sua esposa Sua mulher não Sua esposa real Sua mãe Elas não querem dinheiro de você Elas querem honra Elas querem tudo Eles querem seu respeito Seu amor Seu consideração Né isso? Nossos inimigos Nossos maiores inimigos Não são os ladrões De dinheiro São os ladrões Na nossa liberdade Né isso ou não? Da nossa honra Né isso? Da dignidade Do pênis Do nosso filho Né isso? O cara quer cortar O pênis do nosso filho Inclusive O Elon Musk Era um esquerdista Mas cortaram o pio do filho dele Aí ele chegava Aí não Não é isso ou não? Né? Mas é Eu já disse isso Eu não discuti isso com ele Da outra vez Porque eu fui lá Visitar o cara Para ouvir a versão dele Do que o Alon Tinha falado Se eu ouvi uma parte Eu tive que ouvir a outra Eu também Se eu dei espaço Para o cara falar Eu dei público ao cara Eu tive que dar o outro também Você acorda comigo ou não? Agora Eu já tinha Nos outros dois anos Que eu bati papo com ele Eu falei Rapaz Eu concordo com o Silvio Grimal Se você Eu concordo Que você era a virgem do ponteiro Mas o ponteiro Não é a verdade Uma virgem É isso ou não? Né? Ou não? Vai Tem solução eleitoral Nesse país? Eu acredito Que o próprio PT Que os juízes petistas Que o Ministério Público petista Que é o editor fiscal petista Vai querer um milênio no Brasil Mas não vai ser nessa década Vai ser depois de um ou dois governos Da Mano da mulher Eu acho que vai ser depois de esbanja Sabe por quê? O juiz O juiz esquerdista da Argentina Quer o salário dele O salário dele em peso ou em dólar O juiz petista do Brasil Não dá em pé a inflação Ele vai querer privatização Ou ele vai querer mais impressão de moeda Hein? Meu irmão O cara que já tá na máquina Vai dizer Não, rapaz Chegou no meu Acabou Não é isso ou não? O cara está com o comunista Como é? Se você tivesse dez vacas Você daria metade a seu vizinho Não é isso? Começa essa conversa, Fabiano Hein? Se você tivesse quatro esposas Você daria duas a seu vizinho Não é isso? Você não é essa história? Não Se você tivesse Não sei lá E chega assim Se você tivesse vinte galinhas Você daria dez a seu vizinho? Não Porque vinte galinhas eu tenho Não Não Na hora que chegar No contra-cheque dele Não é isso? Na hora que chegar Não contra-cheque dele Meu irmão O cara deixa de ser socialista Na hora Eu acho que vai ter Vai ter eleição Que eles vão permitir O Milley no Brasil Vai permitir o Milley no Brasil Só que como eles permitiram O Bolsonaro Que cagou a oportunidade A janela de oportunidade Na nazificação A gente pode ver O que a gente vai ver Nos próximos anos Milley pode ser Milley pode ser o Fernando Henrique Fernando Henrique dolarizou E estabilizou a economia Não é isso? Que eu queria que está prometendo E devolveu a comunista Sem combater nada Do comunismo É mentira o que eu estou dizendo aqui? Ele diz que o dia mais feliz Da vida dele Tem gravação Ele afirmando Que o dia mais feliz Da vida dele Não foi o nascimento Dos filhos dele E sim o dia Que ele der a faixa Lula Inclusive por isso Ele nunca subiu no palanque Para esperar Para apoiar o sucessor Vocês pesquisam na internet Tem esse vídeo O cara dizendo Desculpa essas palavras É isso ou não? Fernando Henrique Sanguiou A moeda brasileira Para entregar a Lula É mentira o que eu estou falando? A gente vai descobrir Se Milley é um Fernando Henrique Ou sei lá um pouco Ele tem de dois ou três anos Não é isso? Eu não sei Até agora Ele está voltando um pouco Não é isso ou não? Talvez no Brasil Haja uma eleição Que o Brasil Entre nos trilhos Mas isso não vai acontecer Nessa década Isso vai acontecer Depois de muitos anos De preinflação E de contra-revolução De petistas Destruindo petistas No processo Da revolucionária Nós estamos ainda Na segunda fase Isso é a última A normalização Quando se esgota O pessoal do poder Se esgota E às vezes Demora muito mais de dez anos E quem resolveu Não foi a lição Foi a redução De salário Do de impestente Não é isso? Mais alguma coisa? Não estou liberado Acabou Esse é o último Não é isso? Não estou liberando Bom, não sei se o pessoal Me conhece Talvez a gente não me conheça Eu não sei se Já me conhece Bom Eu Aprimorei um trabalho De seis ganhadores De prêmios Nobel Em economia Em física Eu sou o detentor De um recorde mundial Registrado no Guinness Book Entretanto eu sou Boifotado Pela maior parte Dos canais De ciência De divulgação científica No Brasil E se não fosse pelo Renato Eu seria completamente desconhecido No Brasil É graças ao Renato Que começaram a me chamar Em outros canais Foi no canal da Carol Foi no canal do Júnior Foi Estou em outros canais Agora Em grande parte Graças ao Renato Eles vivem um trabalho Em 2005 2004 Que eu publiquei Depois em 2021 Que é o IMCH Que eu corrijo O IMC Que contribui Com a qualidade De 400 milhões De pessoas Só que isso só poderia ser Efetivo Alcançar essas pessoas Se houvesse de divulgação E os canais de divulgação Justamente Eles foram em cota Em relação a isso E graças ao Renato Isso agora começa a se tornar Começa a ter um pouco De penetração Nas mídias Então eu só vou fazer Fazer essa homenagem ao Renato A dizer que ele é o maior Divulgador de ciência No Brasil É um verdadeiro A última ordem do nosso mestre É pregar a toda criatura É nosso dever Esse negócio Ele tem várias contribuições Essa do IMC É uma das mais simples Porque o IMC Ele não é linear A nossa massa As pessoas Tem três dimensões E não duas Você não tem como Comparar o IMC De uma pessoa Que tem um metro e meio E que tem três metros Não existe uma relação linear Linear De altura das pessoas E do volume das pessoas E é isso que ele Corrige nessa fórmula Isso é útil Não só para medicina Nutrição É coisa de atletismo A porra toda Mas minha Caco Cadê o próximo magnata? Quem é? Minha honra Você escolheu O que é isso? O que é isso? Vou mencionar Que ela é muito mais complicada Do que isso, né? Sim, cadê? Minha honra, Renato Cadê, velho? Aqui, Renato Sim Ó Você é tudo de preto Com fundo preto desse aí, né? Sim Essa pergunta eu já fiz Antes que ele me deu Uma boa resposta Uma boa solução A minha fonte de renda Principal Que era o meu trabalho Ela foi acabada Pelo Estado Então O que me sobrou Era São alguns imóveis Que eu tenho que me gerar Minha renda Alguns lugares E eu queria pegar Uma parte desses imóveis E transformar em Bitcoin Só que se eu fizer isso Eu vou ficar Sem a renda Então O que você aconselha Fazer em uma situação dessa? Rapaz Depende do retorno Que você tem com os imóveis E depende do yield Que você precisa Normalmente Os imóveis Eles têm um yield Que não é muito relevante Especialmente Rural 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 Pior do que urbano Urbano Provavelmente Comercial E tal Pode ter um vídeo Mais relevante Rapaz O principal artigo De todas as ciências sociais É daquele primeiro coroa Que eu botei ali Friedrich Hayek Que chama o problema O problema do uso do conhecimento humano O senhor vai falar nesse artigo Quando eu pergunto pro cara Você pagaria pra ser sonomizado? É um corolário Da afirmação De que Esse artigo Denuncia Uma das falhas Do socialismo Que é a incapacidade Das pessoas Dizerem A preferência Das outras Tem pessoas Que pagam Pra ser sonomizados? Tem pessoas Que pagam Pra ser sonomizados Sem camisinha Por a idética? Tem gente Que paga por isso Ou não? Não tem? Existe, né? Você consegue Se colocar na cabeça No lugar dessa pessoa Eu não consigo Compreender Porque eu também Falei uma porra dessa Eu não consigo Compreender O que é melhor Pra você Eu não sei O que eu vou pedir De almoço Daqui a um ano Mas Daqui a um ano Eu posso ter outra pessoa Que eu não consigo nem imaginar O que é melhor Pra você É você que tem que decidir Mas Eu se estivesse Na sua situação Com as minhas Preferências temporárias Eu ia buscar Ilde Outras maneiras Que não fosse imóvel Em um país Que não tem leitens Incluindo Uma das maneiras É o esquema Lá da renda turbinada Se fosse você Dar uma olhada Lá da renda turbinada Rapaz Nós estamos passando Por um processo De secular De décadas De gerações De desmaterialização Da riqueza Praticamente Toda riqueza Do mundo É a física 500 anos atrás Hoje Existe mais derivativo De qualquer coisa Do que o ativo Tem mais direitos Do que coisas físicas No mundo Tem mais milho futuro Do que existir milho No mundo Não entendeu O que eu estou dizendo A gente vive num mundo Em que esse negócio De coisa física Já é uma coisa Já é uma fração Assim Pô Eu estou falando Para o professor Fausto Roteiro Que introduziu Análise técnica no Brasil Puta que pariu Rapaz Eu tenho que sentar Para assistir você É isso Cadê o Magnata Cadê o Eu respondi A sua pergunta Se fosse você Eu olharia A renda turbinada Mas tipo assim Realmente É muito difícil Você obter Yield no Brasil Hoje Em qualquer lugar Do mundo O grande problema Do mundo Atualmente É exatamente esse É a imposição Do juros negativo E a inexistência De Yield É legítimo O cara querer viver De vida É absolutamente Legítimo No ciclo de vida Das pessoas Nós nascemos Sem capacidade De produzir Todo mundo Todo mundo nas crianças Nem nasce adulto Todo mundo tem que ser criado Tem que comer Tem que ser educado Anos antes de começar A produzir alguma coisa Aí você é jovem Que se endivida Aí depois você atinge o pico E se você tiver sorte Em chegar na velhice Que a mulher não chega Vai ter uma hora Que você vai precisar De ajuda E ser sustentado Nessas pessoas 100% delas Vão depender De acumulação Agora Se você acreditar Na acumulação do INSS Você está em 9 mensórios É mais fácil Você achar Que ter mais filho Vai lhe sustentar Do que o INSS Vai lhe sustentar E também não é garantido Tem gente que tem 3, 4 filhos Meu irmão Não é que está Precisando de necessidade De som de todo mundo Renato Minha honra Uma dúvida Sobre o cenário Que você falou Sobre desapropriação Pelo governo americano Dos ETF Imagina que esse cenário Acontecesse E eles pegassem Todo o dinheiro do ETF E atacassem As taxas de transação Dos bitcoins Elevando ao preço Que não fica mais viável Para a transação Do bitcoin Isso seria Um ataque Que inviabilizaria O bitcoin Seria maravilhoso Bom pra caralho Rapaz Se de repente Os mineradores Ganhassem 20 e 30 vezes Mais do que ganham Agora A galera Ia começar a minerar Insanamente Meu irmão Rapaz Se isso acontecesse O custo da energia elétrica Do mundo Ia dobrar Ia ter gente Na Rússia No Irã Ia subir o preço Do petróleo Tipo assim Rapaz Ia ter gente Minerando em favela Rapaz Cadê o nome do Dene Dene O nome do cara Que tem um canal Canal de Dene Mineração doméstica Explodir Se isso acontecesse Meu irmão A energia elétrica do mundo Ia explodir As commodities de energia Eu ia explodir Eu ia começar a minerar Na tora Você não ia não? Hein? Sim De placa de... Eu tenho várias placas De vídeo em casa Se eu aumentasse 30 vezes a remuneração Meu irmão Ia ter mais de pagada E cachorro Não é isso ou não? Hein? Sim Você não tem placa De vídeo em casa Esses que estão Dando encheira Lá Os caras que estão Essas xixicões todas Aí meu irmão Todas essas provas De trabalho Que servem No Bitcoin Que elas são Máquina véia Que os caras usam Para minerar Caspa Não sei o que Até o Classic Tudo isso aí Ia voltar Muita coisa Na hora Não é isso ou não? Hein? Na hora O hash rate ia triplicar Se isso não acontecesse O hash rate ia triplicar Em um mês Em 60 dias Se os caras não tivessem O hash rate ia aumentar Em 10 Eu ia adorar Eu ia minerador O preço podia cair No curto prazo O preço podia cair No curto prazo Mas no longo prazo Ia fazer diferença nenhuma Novamente Teorema de coisa Você pode distribuir As coisas Da maneira que você quiser Se os custos De transação For baixo O resultado final mesmo Não é isso? Você entende O que eu estou dizendo? É isso É porque é o seguinte Se eu vender Esse microfone A você por 10 reais É porque pra mim Vale menos de 10 reais E pra você Vale mais de 10 reais Não é isso? Se o custo Se o custo de transação For baixo Não importa Como é distribuir Os bitcoins no mundo Eles voltam Para ver Nas mãos São as pessoas Que pagariam mais Por aquilo Não é o que eu estou dizendo? Não importa Essas coisas São muito curto prazo A Alemanha Vendeu 50 mil bitcoins Em 5 dias Bicho Em 15 dias Depois Não fez diferença nenhuma Na hora caiu pra caralho Não é isso ou não? Na hora caiu pra caralho Agora Quem se fodeu Fala a Alemanha Não é isso? E quem se arrumou Quem comprou Enquanto eles desobavam Não é isso? Se os Estados Unidos Resolver distribuir de graça Dar pros mineradores Esses bitcoins Bom pra caralho Pros mineradores Não é isso? Quem tiver ação de mineradora Mara Como é as ações Que o pessoal Tá tudo fodida Tudo caindo pra caralho Agora ação de mineradora Os caras lá Inclusive Quem patrocina De bitcoin Quem tem o contrário Que patrocina Com o Moicano É a Do Da Suan Porra Da Suan Suan se fodeu Suan demitiu Dois testes pra galera Se meteu Não é raza Com mineração Tem minerador aí Caiu no 80% Não é isso? Marathon Comandatela Porra lá Nunca investiria nisso Agora nessa situação Investiria O político americano Como é Nancy Pelosi Se souber antes disso Vai alavancar Não é isso? Fechou? Galera Deixa eu explicar Por que eu tô nessa pressão Aqui pra fechar Quem tá com fome? Tá com fome? Alguém com fome não? Deixa eu explicar Esse hotel aqui Eu dimensionei Um coffee break Pra essa quantidade De pessoas que tá aqui E o que acontece Que eles dão 20 minutos Pra eles ficarem Você vai ter o coffee break Ali montado E eles ficam Realimentando ali O choque do coffee break Por 20 minutos Entende? Então Mete broca Lá Bota logo 5 salgados na boca Que vai comendo A comenta esse tempo Eu quero agradecer Aqui o Renato Que é o Renato Que é o Renato Tchau